Solicitamos a todos que se acomodem, lembramos a importância de manter os telefones celulares no modo silencioso. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, damos as boas-vindas a todos que nos honram com suas presenças. Iniciamos as atividades do workshop Regulamentação sobre Estações Anemométricas e Solarimétricas. Agradecemos a todos pela presença. Convidamos o diretor da ANEL, o senhor Sandoval Feitosa, para fazer a abertura do evento. Boa tarde a todos. Inicialmente, peço licença aqui ao diretor Efraim para estar utilizando aqui o seu assento aqui à mesa da diretoria. Bem, senhoras e senhores, esse processo foi sorteado para a nossa relatoria e é um processo que já remonta a um tempo bastante longo. Na realidade, quando ele foi vislumbrado, em meados de 2013, nós tínhamos uma realidade bem diferente da realidade que nós temos hoje. Essa é a razão pela qual nós entendemos necessário reabrir, reiniciar as discussões. Então, eu gostaria que, antes de mais nada, agradecer a presença de algumas pessoas em especial. O doutor Werner Klaus, que eu não conheço, gostaria que ele se apresentasse ao senhor. Frederico Tillman, Yoshiaki Sakagami, Flávio Rosa, Alberto Kligerman, Frederico Tavis, doutor Rui Altieri, ainda não chegou, Eduardo Miklos e a doutora Elbia Ganun, que eu conheço. Tudo bom, Elbia? Obrigado por ter vindo. Que aceitaram o convite da ANEL para apresentar diferentes perspectivas sobre o tratamento dos dados anemométricos e solarimétricos. A preocupação da ANEL em relação a esses dados existe de longa data, como já falei, desde 2013. Ainda quando a participação das fontes eólica e solar no setor elétrico brasileiro era pouco expressiva. Atualmente, com a crescente participação dessas fontes na matriz energética, o tema passa a ter maior relevância. E a agência pretende retomar as discussões e buscar o melhor entendimento entre os stakeholders do setor para alcançar uma regulamentação robusta e efetiva sobre o uso e a divulgação dos dados medidos. Após a realização deste workshop, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, a SRG, aqui representada pelo Superintendente Adjunto, doutor Felipe Calabria e sua equipe, conduzirá a instrução do processo a partir da elaboração de análise de impacto regulatório e, posteriormente, de proposta de regulamentação, ambas associadas à realização de processos de participação pública. O doutor Cristiano não está presente porque está nos representando em São Paulo, num evento da Abiogás. E, como nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu privilegiei a participação deste workshop com vocês. Fazer aqui um rápido histórico do processo, apenas para situar a todos que não lembram, como já falei, já faz bastante tempo. Em maio de 2013, a SCG instaurou o processo de participação pública à consulta pública 8 de 2013, 15 dias para a apresentação de contribuições, para o recebimento de contribuições, visando a posterior elaboração de minuta de resolução normativa para o estabelecimento de condições e procedimentos a serem observados para a emissão de regulamentação com o objetivo de determinar, ou melhor, vou tirar aqui o nome de determinar, ou melhor orientar os agentes outorgados de geração eólica a instalar, manter e operar as estações anemométricas e climatológicas na região dos empreendimentos, bem como aqueles de geração solar fotovoltaica, também com o mesmo objetivo. Foram recebidas contribuições, à época, de nove agentes do setor. A Beólica, Copel, CPFL Renováveis, EDP Renováveis Brasil, Energibrais Energias Renováveis, INPE, Universidade Federal de Santa Catarina, EMC e Lepten of Debrecht, Energia e Tractebel Energia. A análise das contribuições foi apresentada por meio da nota técnica 213, também de 2013. E o processo foi distribuído, à época, ao diretor André Pepitone, em julho de 2013. Em 18 de setembro de 2013, a empresa de pesquisa energética enviou correspondência à ANEL, por meio da qual indicou que a base de dados AMA, acompanhamento das medições anemométricas, por ela desenvolvida, poderia ser compartilhada com a ANEL, por meio de termos de cooperação técnica, de modo a evitar a duplicação de esforços, custos adicionais para os agentes e os eventuais conflitos de dados e instruções que poderiam gerar incertezas e desconforto no mercado. Em 11 de 10 de 2013, foi instaurada pela diretoria uma segunda fase do processo de participação pública. A audiência pública, naquela época, é numerada como a 112 de 2013, essa com 30 dias de contribuição. Dessa vez, o objetivo era o recebimento de contribuições já acerca da minuta de regulamentação que foi proposta, à época, pela SCG. Foram recebidas contribuições de nove agentes, ou seja, a mesma quantidade, porém, agentes diferentes. E eu vou citar aqui apenas os que foram diferentes. elementos e empreendimentos limitada, laboratório de sistemas fotovoltaicos, Camp Bell Scientific, CEE, Solaterra, Tractor Bell Energia, ABIAP, Energi Brás e ABIOLICA. É interessante entre um e outro, que a gente pode verificar, é que, na primeira, o setor solar fotovoltaico não contribuiu, e, na segunda, já teve uma contribuição mais representativa. O processo de regulamentação ficou suspenso por cerca de cinco anos, e, com o término do diretor André, o assunto foi a mim redistribuído. Então, esse é o cenário de fundo dessa discussão. E eu vou fazer aqui uma confissão, que, quando esse assunto foi distribuído para a minha relatoria, como vários outros processos, em decorrência do término do mandato do diretor André, do diretor Tiago e também do diretor Reiv. E o que aconteceu? Eu não sabia que esse processo estava sob minha relatoria. E, quando eu estive no encontro do Conselho de Administração da ABIOLICA, no início do ano, eu fui indagado por um associado. E, naquele momento, eu acionei a assessoria para que a gente iniciasse as discussões. Como o processo estava paralisado por todo esse tempo, e acredito que foi bom até que tivesse, é bom fazer esse registro, porque, seguramente, seria uma regulamentação que, hoje, teria que estar sendo revista. Então, agora, com mais lucidez, a gente vai iniciar as discussões a respeito do tema. Saudar aqui a presença do doutor Rui Altieri, que acabou de chegar. Uma casa que ele bem conhece aqui. Doutor Rui, muito boa tarde. Passo a palavra, agora, ao mestre de cerimônia. Agradecemos o diretor Sandoval pelo pronunciamento de abertura. O painel contará com as seguintes apresentações. Estimativa de produção de energia e cálculo de garantia física de usinas solares, que será realizada pelo diretor técnico da FotoVoltec, o senhor Werner Klaus. Como os dados anemométricos influenciam a estimativa de produção de energia de uma usina eólica, que ficará a cargo do chefe do Departamento de Desenvolvimento de Projetos Eólicos, da Garrard Hassan, senhor Frederico Tillmann. Requisitos técnicos para tecnologia, quantidade, instrumentação e uso de dados para a geração eólica, que será realizada pelo professor do Instituto Federal de Santa Catarina, o doutor Yoshiaki Sakagami. E para o maior conforto de todos durante as apresentações, esclarecemos agora a dinâmica do evento. Nossas convidadas e nossos convidados terão 15 minutos para a apresentação de suas experiências. Ao final das apresentações, faremos uma mesa de debates. Pedimos a atenção ao tempo para que possamos aprender com vocês, tirando dúvidas durante o debate. A plateia pode mandar as perguntas para o número de WhatsApp 61-99-113-2243. 61-99-113-2243. Elas serão lidas pelo moderador da mesa durante o debate. Dados informes, convidamos para a palestra de abertura o senhor Werner Klaus, diretor técnico da Foto Voltec. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a Elvira, a Anel. Quando a empresa Foto Voltec foi convidada, nós batemos um papo para entender o que a Anel esperava desse evento, quais as experiências deveríamos apresentar. E eu entendi que deveria ser uma apresentação bastante técnica, ilustrando e comentando sobre as questões de estações solarimétricas, recurso solar, e se realmente ainda precisamos de medições em solo, ou se as bases solarimétricas, a partir de satélite e de outros, as bases consolidadas, já não seriam suficientes para atender a demanda do setor. Então, preparamos uma apresentação bastante técnica, e espero que seja o que os senhores estão esperando. Esperando. Três palavras sobre Foto Voltec. Nós somos uma empresa brasileira que atua somente no setor fotovoltaico, heliotérmico, um pouquinho, mas é um setor pequeno. Nós, nos últimos seis anos, certificamos um pouquinho de projetos, em torno de 30 gigawatts de projetos que participaram nos diversos leilões. Também trabalhamos com a elaboração de projetos, são outros projetos, estudos de diligence para investidores, um pouco também, geração distribuída, e atuamos também no fornecimento, no OEM, de estações solarimétricas. A empresa é baseada em Londrina, Paraná, e nós contamos com vários parceiros científicos, entre outros, Cor de Min, em Paris, Transvalor, no sul da França, que são os principais parceiros para as questões de recurso solar, tratamento dos dados solarimétricos. Com eles, nós desenvolvemos os algoritmos que usamos hoje para fazer o controle de qualidade, e todas as ferramentas para correlação de longo prazo. Então, hoje nós podemos verificar se um conjunto de dados solarimétricos realmente é compatível com a coordenada que foi informada. Podemos ver desnivelamento de sensores. N itens que indicam sobre uma qualidade de medição, é possível somente analisando os dados, verificar. Os nossos clientes, trabalhamos com as grandes empresas no setor de energia no Brasil, também internacionais, e cerca de 4,5 gigawatts de projetos em que participamos, também já venceram leilões. Eu gostaria de começar com a questão de dados modelados para a irradiação global. Temos, basicamente, três tipos de dados de base. Recurso solar horizontal global de reanálise, por exemplo, Mera, tem outras fontes, ou também tentativas de melhorar esse produto. Dados a partir de imagens satélite, que são usados para calcular o índice de nebulosidade, de nuvens. E, do outro lado, irradiação no céu claro, que precisa de informações sobre o teor de erosões, vapor na atmosfera, e outras grandezas, para poder calcular essa variável. Entram também altitude, horizonte, geometria solar, para chegar nos valores mais corretos para cada local. e uma fusão de dados medidos em solo com dados a partir de satélite ou reanálise. Isso, normalmente, é feito quando se faz uma certificação de dados solarimétricos. Se usa um, dois, três anos, medição em solo, e você faz uma fundição das características de ambas as séries históricas. Sobre qualidade dos dados de satélite. Aqui, um gráfico que é bem típico. Aqui, peraí. Acho que eu não tenho aqui. No branco, não? Não aparece. Esse gráfico, para ilustrar, cada ponto aqui é uma combinação de um minuto, dez minutos, medidos em solo, no eixo de baixo, e o mesmo valor para a série histórica, nesse caso, de satélite. Então, cada ponto é um par desses dois valores. Agora, os pontos também têm coloração diferente. Quanto mais pontos caem no mesmo par de valores, maior ou mais vermelho fica o ponto. Então, indica um acúmulo de pontos. Se os dados de satélite foram ideal, coincidindo com a medição em solo, teríamos pontos somente na diagonal desse gráfico. Nós estamos vendo que uma grande parte desses pontos realmente aparecem na diagonal, e há uma leve dispersão no entorno disso. Mas, o que é interessante, é ser uma situação bem típica para a região nordeste brasileira. Nós temos um mean bias error, significa o desvio médio durante essa fase, um ano, dois anos, entre medição em solo e dados de satélite, somente 0,2%. Então, a soma anual, ou a soma em todo o período, aqui, que o satélite nos fornece, é extremamente confiável. Mas, o que também estamos vendo, há uma dispersão. Então, olhando essa estatística, o desvio padrão está em 20%. Então, essas são questões sistemáticas entre as duas medições. Os dados de satélite, hoje, são disponíveis de boa qualidade, de 12 a 14 anos, de qualidade razoável, até 30, 35 anos. E o que nós estamos observando na região nordeste, que raramente a diferença média para um período de um, dois anos entre medido em solo e o banco de dados de satélite fica maior do que 2, 2,5%. Então, é uma boa notícia para irradiação global. Os bases de dados de satélite fornecem uma boa base. Olhando agora um pouco mais de perto, aqui são dois exemplos de locais apontando as diferenças para cada mês. por exemplo, aqui temos em preto e vermelho, no gráfico de lado de cima à direita, preto e vermelho são os dois piranômetros desta estação. Então, também tem uma pequena diferença. E em azul seria a base de dados de satélite. Nesse caso, Helioclin. Durante a grande parte do ano as diferenças são mínimas. Aí tem principalmente a fase de novembro a março, fase de chuvas, em que nós temos variações maiores entre satélite e medição em solo. Com a fusão dos dados, isso pode ser resolvido. Então, essas diferenças mês a mês são removidos fazendo a calibração de longo prazo. Do lado, assim, embaixo, um outro gráfico. Nesse caso, só um valor de radiação horizontal, outro satélite. A combinação aqui é maior ainda entre as duas fontes. Ok. Essas foram as boas notícias. Vamos agora apontar alguns casos em que observamos diferenças. Há outliers, há pontos fora da curva. Aqui, um ponto no interior de São Paulo, próximo a um lago, uma represa grande, e nós estamos vendo diferenças de até 13% entre, assim, na média de um mês, entre a base de satélite e o que foi registrado em solo. Então, o satélite indicou 13% a menos do que foi medido em solo. É no pior caso. Ao longo dos dois anos, são, em média, menos 6%. 6%, para quem opera usinas, sabe que é muito dinheiro, é um, assim, uma incerteza que se gostaria de evitar. Nesse caso, sabemos que o espelho da água, que ele impacta sobre, principalmente, a irradiação difusa, e faz um acréscimo da irradiação solar que incide sobre esse ponto. Mas, assim, pode ter outros fenômenos que fazem com que um certo ponto realmente não está bem mapeado pelas imagens satélites e modelos associados. Vamos olhar agora os dados de reanálise. Aqui, curvas de duração, acho que o pessoal da eólica também deve conhecer bem. Temos duas bases de dados satélite, azul e vermelho, e temos uma base de reanálise. O que dá para ver aqui? A distribuição das irradiâncias, nesse caso, no eixo Y, nós temos a irradiância em watts por metro quadrado. O máximo aqui é 1.200, o que aparece no gráfico. E para a direita temos as horas do ano. Então, o que consegue-se observar para a irradiação global horizontal, o gráfico à esquerda, já observa-se uma diferença significativa entre reanálise e as duas fontes de satélite. As duas fontes de satélite coincidem bastante. Nesse caso, também usam imagens do mesmo satélite, outros modelos atrás. Mas, o que acontece? Essa diferença entre a distribuição das irradiâncias, ela se torna muito importante quando aplica modelos de decomposição sobre esses estados de irradiação global. Decomposição significa separar a componente de irradiação direta da componente de irradiação difusa. E o que nós estamos vendo, se aplica os modelos comuns que a comunidade científica desenvolveu, nós vamos ver irradiâncias acima do que irradiâncias de irradiação direta normal, o que está no gráfico à direita, que é acima do possível, acima de mil watts, e muita pouca irradiação difusa. então isso distorce completamente a situação, assim, a decomposição. Qual o impacto disso? Agora fizemos três simulações de produção de energia com PVCist e o que dá para ver? Novamente uma curva de duração, nesse caso a saída de energia da usina, e se vê que a soma final está bem próxima em todos os casos, mas a curva verde é bem mais alta para as potências maiores. hoje se utiliza muito limitação de potência, sobredimensionamento do arranjo fotovoltaico, então nesse caso o uso de dados de reanálise, eles iam dar uma imagem errada sobre as perdas por corte no inversor. Então aí teríamos diferenças muito grandes entre os modelos. Um outro exemplo para dados satélite, nesse caso duas bases satélite novamente, versus solo, um local em Roraima, o Bias com estação em solo é basicamente zero para os dados em comum entre as duas séries e de solo. Olhando os T-M-Wise, os anos típicos, já se percebe uma leve diferença entre os dois dados de base satélite, uma tende a ter mais irradiâncias altas e a outra irradiâncias baixas. Mas a diferença entre os dois em termos de irradiação global horizontal é 0,6%. Colocando isso, não, desculpa, aqui no T-M-Wise já são 1,6%. Realizando simulações com PVCist de produção de energia isso passa a ser uma diferença de 4,4%. Novamente uma diferença significativa para quem faz investimentos em usinas fotovoltaicas. Então, por que que isso acontece? Aí nós queríamos ir um pouco mais ao fundo, comparamos modelos de decomposição para vários locais no Brasil com esse resultado. Aqui vocês conseguem ver que há uma grande dispersão entre os diversos modelos. Então, aqui são todos os modelos que hoje existem e são utilizados. Todos os modelos tendem a superestimar a irradiação direta. Especialmente Ruiz Arias, que é o modelo mais utilizado. para todos os locais, os 21 locais, há essa situação. E isso significa no fim que a irradiação no plano inclinado de sistemas de seguidores, para sistemas fixos, isso é pouco relevante, é bem acima do real. para ilustrar isso, uma comparação aqui de medições no plano do módulo de uma usina em função no Chile, novamente vários modelos de decomposição, todos com valores bem acima do esperado ou do medido, até 6% a mais. o que dá para fazer, nesse caso, ajustar os coeficientes, os parâmetros e zerar esse bias. Mas a tendência está clara, os modelos que hoje estamos usando para decomposição, para calcular Ipoa, e isso no fim para calcular a produção de energia, tendem a superestimar a irradiação no plano inclinado de seguidores de um eixo. um novo tema, o segundo sol. Caciela já sabia que existe, mas a indústria fotovoltaica descobriu isso recentemente, pelo menos em grande escala. Então, olhando o Brasil, nós temos 4 a 8% de incremento de produção de energia, tipicamente, para os diversos locais, e o desafio agora é avaliar esse acréscimo de produção de energia de forma que tenha um bom fundamento. No Nordeste brasileiro, nós medimos albedos pontuais entre 15% e 35%. Isso corresponde a um ganho bifacial de 4 a 8%. Isso significa cada 5%, o ponto de porcento de aumento no albedo é 1% a mais de energia. Essa é a sensibilidade. E, contudo, temos que ter cuidado para medir albedo ao longo do tempo e nas áreas. eu já falei de medir albedo, por quê? Os dados de satélite, aqui um exemplo, NASA, SC, comparado com os dados medidos em solo. Então, aqui é sempre um par de valores, um pouco mais à esquerda, azul, é o banco de dados, é o medido e o laranjado, o vermelho é NASA. Então, nós estamos vendo que há uma grande diferença, ou pode ter uma grande diferença entre os dois valores, até 15 pontos de porcento e não há nenhuma tendência. Isso pode ser para cima ou para baixo. Então, a saída realmente é medir albedo. Então, isso por albedômetro, vou passar um pouco mais rápido, mas o albedômetro não é só suficiente. O albedo depende muito da umidade do solo, então, medir os índices pluviométricos é importante. Por isso, nós recomendamos uma medição pontual de toda a área, aqui uma área de usina, dentro de uma área, essa é uma usina de 300 mega, nós medimos valores de 34 e até 18% no mesmo terreno. Portanto, foram feitos vários pontos e calculado a média por entrapulação. E esses valores depois precisam ser corrigidos com os índices pluviométricos para poder chegar a um valor média anual ou as médias mensais. Ok. Aqui, algumas ideias a mais só para indicar modificações de solo para aumentar o albedo, até gramíneas de alta refletividade, isso são outros temas que vão aparecer nos próximos anos e que temos que considerar. Ok. Chegar ao resumo e às conclusões. os dados de satélite hoje são uma excelente base de dados para sistemas fixos. Temos uma boa confiabilidade também da produção de energia calculada para sistemas fixos. Há outliers, há pontos fora da curva normal que podem ser críticos para um investidor que coloque alguns 100 milhões de investimento no local. Ele gostaria de evitar essas surpresas, por isso recomendamos continuar com a medição em solo. A distribuição das irradiâncias de dados de reanálise são pouco confiáveis. Então, especialmente para sistemas conseguidores e um sobredimensionamento de gerador fotovoltaico, não recomendamos usar dados de reanálise. Os modelos de transposição que hoje são utilizados de modo geral superestimam a irradiação direta no plano inclinado e, contudo, a irradiação no plano do módulo de sistemas de seguidores. Nós não temos resposta ainda sobre isso, estamos trabalhando para ajustar esses modelos com dados medidos em solo para melhorar esse déficit que apareceu agora pelo desenvolvimento dos sistemas conseguidores. Bom, sobre a Obedo, já indiquei, nós vemos como recomendação a medição em três etapas, o mapeamento do Obedo no terreno como um todo, em uma situação, solo seco, e depois uma medição por pelo menos um ano ou um ciclo de chuva, no Odeste pode ter anos quase sem chuva, isso não seria suficiente, e depois uma correção por índices plugométricos. E o dado de satélite para Obedo não é adequado, é muito incerto. a NEO nos pediu recomendações sobre estações solarimétricas. Nós fizemos aqui uma breve análise de custo-benefício para estações solarimétricas. O custo está aqui na segunda coluna, estimado, valores redondos, certo? O atual padrão EPE, a NEO, cerca de 40 mil reais. colocando dois piranômetros secondary standard, o acréscimo em torno de 10 mil reais. O resultado sobre a produção de energia P90, nesse caso, seria em torno de 2%, 2,5% a mais. Então, se comparamos o impacto de fluxo de caixa para um projeto de 150 mega CA ou 180 mega CC, isso geraria um fluxo de dinheiro 80 vezes maior a cada ano do que o investimento para esses instrumentos. Então, julgamos que é algo que é recomendado que o próprio investidor vai ter interesse em colocar. depois tem outros itens que analisamos para deixar mais curto, vamos olhar somente a questão da medição de irradiação direta e irradiação difusa. Os equipamentos que existem no mercado são bem mais caros, acrescentam 70 a 150 mil reais a uma estação e requer também muito mais OIM, manutenção, cuidado na estação. O impacto, o custo-benefício também já cai para algo em torno de 20 ou 10, 20 a 10 reais. Então, é um investimento mesmo reduzindo bastante a incerteza, um investimento que não tem um retorno tão expressivo como as outras indicações. Albedo, aqui, por exemplo, acrescentar um albedômetro, nesse caso, segunda classe, que é suficiente, isso tem um custo-benefício de 120 nessa conta. E todas as medidas de manutenção, controle de qualidade dos dados, que são relativamente baratos, também tem um custo-benefício bastante expressivo. Então, recomendamos isso a ser feito. Então, para a ANEL, as nossas sugestões. Manter claramente a medição de radiação global com dois instrumentos, isso é imprescindível e é necessário para evitar surpresas. Nós queríamos sugerir de reduzir o tempo de integralização de 10 para 1 minuto. Dados de 1 minuto, nós, internamente, em todos os análises, usamos somente 1 minuto, então, fazemos interpolação depois, os cálculos. Esses dados trazem um plus no processamento, na precisão, nos cálculos, e nós poderíamos melhor avaliar ainda a qualidade dos dados. Entre outros, também determinar os momentos de limpeza de sensores, porque em 10 minutos não é possível mais enxergar esse momento, mas se for 1 minuto, dá para ver, o piranômetro foi limpo, aumentou a irradiância em 1, em 2, em 3%, então, estaria claro o impacto da sujeira antes. E também serve para a base para a previsão de curto prazo. Todos os modelos para a previsão de curto prazo necessitam uns dados de 1 em 1 minuto, e, assim, acumulando esses dados seria recomendável. Para projetos bifaciais, recomendamos um piranômetro montado, virado cabeça para baixo, segunda classe, um custo baixo com excelente custo-benefício. E, por fim, a medição de radiação difusa e direta fica como recomendação para complexos de maior porte. entendemos que não seria prudente fazer isso de forma obrigatória, porque até o mercado desses instrumentos seria muito estressado. Hoje, já temos 16 semanas de prazo de fornecimento para um ou outro desse. Já tivemos meio ano de prazo de fornecimento. então, são instrumentos altamente específicos e recomendamos colocar isso mais espalhado pelo Brasil para melhorar as ferramentas de análise, mas não como algo obrigatório. Ok. Muito obrigado pela atenção e depois estou disposto para perguntas. Nós agradecemos o senhor Werner Klaus pela apresentação. E para a segunda palestra, convidamos o senhor Frederico Tillmann, chefe do Departamento de Desenvolvimento de Projetos Eólicos da Garrat Hassan. Obrigado pelo convite e obrigado pela atenção. Só uma correçãozinha. A Garrat Hassan era o nome anterior da nossa empresa. Já há uns anos ela se tornou DNVGL, mas ainda muita gente nos conhece pela Garrat Hassan. É um bom sinal, quer dizer que fizemos um bom trabalho nessa época. Eu já trabalhei na Garrat Hassan, já há 13 anos que estou na empresa, então qualquer dos nomes funciona. Quem ainda não notou, eu sou o segundo estrangeiro que está falando aqui, sou de Portugal, já estou aqui há nove anos no Brasil, mas se tiver alguma palavra que não entendem, é só falar que a gente tenta fazer a tradução. eu vou falar duas coisas nesses 15 minutos. A primeira é o impacto das medições anemométricas para fazer o cálculo da produção futura da energia eólica e depois, como eu vi que pode ser interessante para o programa, eu também vou abordar como as medições anemométricas são importantes para entender qual foi, qual deveria ter sido a energia gerada e se ela não foi, porquê? Então, são esses dois temas que a gente vai falar nos próximos 14 minutos. Primeiro, rapidamente sobre a empresa, então, sobre a DNVGL, quem é a DNVGL, no grupo da DNVGL, eu tenho 12 mil funcionários, mais de 150 anos de história, estamos em mais de 100 países e mais de 100 mil clientes e 5% de toda a nossa receita anual, ela é devolvida para pesquisa e desenvolvimento, exatamente para a gente conseguir se manter na frente do desenvolvimento em todas as áreas. Nós temos cinco divisões principais, uma é sobre consultoria de certificação de navios, outra é de certificação de petróleo e gás, outra é de certificação de qualidade, ISO 9001, etc., outra de soluções digitais e aquela do meio ali, a Energy, é aquela que a gente está aqui interessada, é para essa que a gente trabalha. Então, quem é a DNVGL Energy? essa divisão, nós temos 2.500 funcionários só na nossa parte, dedicada a renováveis, energia eólica e solar, escritórios nesses países todos, cidades todas, aqui no Brasil a gente tem um escritório em Fortaleza, outro em Porto Alegre, de onde eu estou, e outro no Rio de Janeiro. essa possibilidade de interagir com vários lugares do mundo, ela faz com que a gente consiga aprender muito o que é que acontece nos outros lugares e tentar responder perguntas que talvez surjam aqui, que já surgiram em outro lugar e assim a gente já tem essas respostas mais ou menos definidas. Então, algumas dessas mensagens que eu vou passar aqui, elas foram também absorvidas dessa forma. Quem é a DNVGL no Brasil, energia no Brasil, então já temos escritório aqui faz 10 anos, em Porto Alegre. Já avaliámos mais de 35 gigawatts de energia eólica pré-construtiva, isso é mais do que toda a capacidade instalada presentemente e toda a carteira de projetos eólicos. Medimos também, fazemos medição de curva potência, isso é muito importante para a segunda parte da apresentação que eu vou falar. Também avaliámos quando não corre tudo certo e a turbina tem algum problema, então fazemos a avaliação da causa-raiz para entender o porquê que a turbina teve essa falha, isso também devolve todo o conhecimento para a gente conseguir entender se as nossas estimativas estão corretas ou não, aquelas pré-construtivas, e também essa parte aqui de avaliar projetos em operação, comparar, fazer o depar entre o que é que deveria ter acontecido, o que é que efetivamente aconteceu e porquê que não deu exatamente igual. e também muita gente troca projetos de mãos, comprador e vendedor, então fazemos muita avaliação de due diligence. Então, essa é a apresentação sobre a empresa. Então, o primeiro tema, como eu falei, eu vou falar sobre como os dados anemométricos, eles são importantes e qual é o impacto de cada um, de cada fase dos dados no valor final. Porque, quem já faz esse tipo de trabalho faz tempo, se eu perguntar a velocidade numa torre, num lugar ventoso a 100 metros, pode ser 50 metros por segundo? Não pode. Já todo mundo sabe que não pode ser 50. Pode ser 2? Também todo mundo já sabe que não. Então, só aqui, sem dados anemométricos nenhums, a gente já sabe que o intervalo de velocidade do vento, ele entra num certo intervalo. Entra, não sei, aqui no Brasil em lugar ventoso, entre 6, 10 metros por segundo. É esse o intervalo. Então, os dados anemométricos servem mais que nada para a gente conseguir fechar esse intervalo. E eles têm uma importância relativa e cada um dos passos também é relativo. Esse contexto é importante só para a gente não investir muito tempo e esforço tentando arrumar uma parte que vai ter um pouco impacto lá no final da história. Então, essa é a bonita história que eu vou contar agora, é como os dados de vento aparecem e como eles se tornam energia lá na frente. Tá bom? Primeiro passo da nossa história, então. o objetivo do estudo da versão de energia é prever a energia líquida do parque eólico no futuro, para um período de aproximadamente 20 anos. aqui a palavra-chave é futuro. Nós vamos utilizar como dado de entrada um dado nemométrico do passado um período curto e esse é o nosso dado de entrada. Então, como é que a gente consegue chegar de um dado de entrada de um período curto do passado para estimar a energia de um período longo no futuro? qualquer estimativa se a gente perguntar sobre estimativa de temperatura isso tudo acarreta incerteza. Tá bom? Então, o que a gente quer tentar alcançar com o nosso processo é o caminho de menor incerteza. Eu vou só tomar um pouquinho de água senão vou perder a voz. Tá bom? Bom, então, primeiro passo da nossa história. Os dados, eles não nascem medidos, tá? Eles existem no local e o primeiro passo é medi-los. Aquilo é um diagrama para representar uma torre neométrica. E depois, esses dados eles têm que ser filtrados, eles têm que ser calibrados e eles têm que ser corrigidos em algumas vezes onde os dados estão sendo afetados. Então, esse é um processo muito importante. Não pensar que o dado medido é um valor correto em absoluto. Ele precisa ter um certo tratamento. Esse é o primeiro passo na nossa análise. Depois de o dado já ter sido considerado válido, ele avança para o próximo passo. No mundo ideal, o que a gente teria era 20 anos de dados medidos em cada torre anemométrica do passado, porque aí a gente conseguiria dizer que esses 20 anos medidos do passado representariam os próximos 20 anos do futuro. Mas ninguém fica 20 anos esperando uma medição para conseguir fazer o cálculo para saber quanta energia vai ser gerada. Então, o que é que acontece? Esse período de medição começa a ser reduzido, reduzido, e logo, se a gente está reduzindo o período de medição e a gente cria 20 para representar o passado que vai representar o futuro, isso vai ter que ter uma incerteza. Então, qual é um dos objetivos principais de ter longos períodos de dados? É para a gente conseguir, através de um período curto, estabelece uma correlação com uma outra fonte que tem um período longo, e através disso tentamos reconstruir um período mais longo. Está bom? Então, esse é o segundo passo na nossa história. Depois, onde é que entram mais os dados anemométricos? idealmente, quando se faz o estudo pré-construtivo, a gente mediria a velocidade do vento e a direção do vento na altura do eixo do rotor. Todos os modelos, geralmente, eles estão preparados para considerar isso. Só que, muitas vezes, o processo acontece lá, muito cedo, ou então, a torre é mais cara, quanto mais alta ela é, então, o vento é medido a uma altura mais baixa. Então, o outro passo na nossa historinha é que o vento medido à altura da torre, ele tem que ser extrapolado verticalmente para a altura do eixo do rotor. Está bom? Finalmente, na historinha do vento, idealmente, mais uma vez, a gente tem que sempre partir do cenário ideal, teríamos uma torre anemométrica no local de cada aerogerador futuro. Dessa forma, a gente, medindo o vento naquele local, combinando com as características da máquina, resultaria na energia com baixa incerteza naquele lugar daquele aerogerador. Mais uma vez, ninguém aqui nessa sala, acho eu, está interessado em ter torres anemométricas no local de cada turbina. Então, o próximo passo é fazer uma extrapolação horizontal. Passar do vento no local da torre para o vento no local de cada turbina. Está bom? Passo 3 na nossa historinha. Depois, nós temos, então, o vento na altura do rotor de longo prazo no local de cada turbina e a gente quer combinar isso com as características da turbina para chegar na energia bruta. Atenção que é a energia bruta. Dessa energia, nós temos que subtrair as perdas para chegar na energia líquida. Muitas vezes, a gente vê isso em quase todos os estudos, há muito optimismo sobre as perdas, principalmente a curva de potência, a disponibilidade. O Brasil é um país muito otimista, principalmente nessas duas partes. Então, esse é um gráfico importante. Cada um daqueles passos que eu descrevi, ele tem um certo impacto no valor final. Ali, a linha vermelha é um cenário de alta incerteza, a linha verde é um cenário de baixa incerteza, e a bolinha azul seria onde está aquele projeto específico. Então, o que é que nós vemos? E aqui eu queria felicitar a EPE, porque a EPE fez um trabalho fantástico em ter umas regras tão rigorosas para as medições do vento no Brasil. Lá atrás, parecia que era muito exagerado, mas nós que fazemos estudos de avaliação de energia em outros lugares, na América do Sul, na América do Norte, nos Estados Unidos, na Europa, onde eles continuam utilizando torres muito baixas com sensores de segunda categoria, em que todo o estudo ganha muita incerteza. No Brasil, nós temos períodos longos de torres altas, bem montadas, e isso faz com que aquele primeiro tenha baixa incerteza, porque as medições são bem feitas. O segundo, que é o período de medição, a gente sempre tem períodos longos, pelo menos três anos. O terceiro, que é a altura de extrapolação vertical, ele também é baixo, porque geralmente as torres são altas. O quarto, que é a história da distância entre a turbina e a torre, temos a regrinha dos seis quilómetros, dez quilómetros, essa poderia ser melhor. Eu vou falar ainda um pouquinho sobre isso. Mas, então, conseguem ver que no total, a incerteza é bastante baixa, em comparação com outros lugares do mundo. Avançando. Então, essa era a parte sobre a energia do futuro. A segunda parte, agora relativamente curta, é sobre prever a energia que deveria ter sido gerada. Está bom? Isso é interessante porquê? Muitas vezes, a energia não é exatamente aquela que a gente espera e tem possíveis causas. A principal causa é que a nossa expectativa estava demasiado otimista. Essa é muito frequente e ela é muito frequentemente esquecida. Será que o alvo que a gente tinha, o objetivo que a gente tinha, realmente era tão realista assim? Depois, comparando com o que efetivamente aconteceu, pode ter sido que durante aquele período de operação, o vento tenha estado abaixo da média de longo prazo que nós tínhamos previsto. Essa é a segunda maior causa de diferença. Depois, tem a curva de potência, que geralmente é utilizada nos estudos, ela é uma curva de potência comercial. Ela é útil, mas ela não vai ser a curva de potência que finalmente vai ser usada especificamente para aquele site. Então, é muito importante que quando se usa uma curva de potência num estudo, ela seja ajustada. Se ela não for ajustada, ela é uma curva genérica e não específica para aquele site. Está bom? Isso é uma das grandes causas também de diferença. Outra causa, muita gente não gosta dos vizinhos, então não quer considerar os parques eólicos vizinhos no seu estudo. Só que se eles aparecerem, eles vão roubar a energia do seu parque. Então, se tiver a certeza que eles vão existir, é melhor já considerá-los para não ter mais surpresas lá na frente. Depois, o parque, ele não vai ser operado de forma perfeita ao longo dos 20 anos de operação. Sensores avariam, há trocas de donos do parque. Então, esse tipo de coisa precisa ser levado em conta também. E eu já falei da disponibilidade. muita vez se entende que a disponibilidade que importa é só a do aerogerador, é só aquela contratual que aparece aquele valor nominal, esquecendo todas as exclusões de contrato, esquecendo a disponibilidade do BOP, esquecendo a disponibilidade da rede elétrica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Finalmente, a eficiência elétrica, idealmente, ela é calculada para cada local. Só mais dois slides. Então, agora o objetivo é prever a energia que deveria ter sido gerado num período histórico, isso pode ser no mês passado, ontem, no ano passado, e a gente utiliza o vento do dia passado, do mês passado, do ano passado, porque aqui a gente já não tem a incerteza sobre o vento. O vento que aconteceu, a energia que aconteceu, no mesmo período, fazendo bem as contas, a gente consegue fazer o depare e descobrir o que é que aconteceu ali. Então, qual é a forma mais utilizada? Criar um tipo de algoritmo, uma função de transferência, entre o dado de medição na torre, ou noutra referência qualquer, e o dado de energia em cada uma das turbinas. Está bom? Último slide. Então, como é que esse algoritmo, eu vi algumas conversas, então, regrinhas que devem ser observadas para montar esse algoritmo. Evitar os anemómetros da nacelle do aerogerador, sim, eles podem ser usados, mas requer um processo tão complexo, com tanta incerteza, que pode ser que isso não resulte na resposta certa. Torres ama, são nossos amigos ou não? Então, muitas delas, elas estão afetadas pela esteira, outras não. É importante tomar bem essa decisão para ver se a torre ama realmente pode ser usada ou não. Porque usar uma torre que está afetada pela esteira, ela pode resultar em mais incertezas do que não fazer nada. Então, definir corretamente o algoritmo, ele deve ser entre vento da torre e vento de cada aerogerador, não o vento de cada parque, porque cada aerogerador vai se comportar de forma diferente. E esta é a frase mais longa. O algoritmo, ele deve ser comparado com dados de cada do próprio parque. Se ele for comparado com dados da CCE, do ONS, esses dados vão conter efeitos de disponibilidade, de outros parques, de eficiência elétrica. então, essa reta, essa função de transferência, ela não vai ser tão correta como se fizerem diretamente com dados de cada. E ele tem que subtrair dessa função as alterações do próprio parque, ou seja, se a gente vai tentar estabelecer uma relação entre vento e energia, tanto na torre anemométrica ela não pode mudar ao longo do tempo, quanto o parque não pode mudar ao longo do tempo. Não podem aparecer outros parques, não pode trocar o aerogerador. E assim, a gente consegue fazer o algoritmo para conseguir isolar cada causa do déficit da energia. Bom, muito obrigado pela atenção. Agradecemos então o senhor Frederico Tillman pela apresentação. Convidamos agora o professor do Instituto Federal de Santa Catarina, doutor Yoshiaki Sakagami, para a sua apresentação. E aqui, vamos ver o sinal. Boa tarde a todos. Então, a apresentação aqui são esses requisitos técnicos para a tecnologia, a utilização e o uso dos dados de geração. Então, vamos lá a esse questionamento aqui. A primeira coisa que a gente coloca aqui são diferentes propósitos. Quando você pergunta quais são os requisitos, obviamente, esse workshop são os requisitos relacionados aqui ao pessoal da ANEL, quais são os requisitos para um melhor planejamento, operação e integração. A gente está falando na parte de um propósito de controle do sistema. Mas, antes de chegar no controle, a gente tem que saber, para controlar, a gente tem que saber o que monitorar. Para monitorar, a gente tem que saber quais são os parâmetros para monitorar. Então, eu sou aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina. E, trabalhamos na parte de investigar, na parte de pesquisa. E, nossa aplicação está relacionada à previsão, simulação, climatologia. Temos uma equipe lá já há oito anos trabalhando com pesquisa na área de eólica. Se perguntar para a gente quais são esses requisitos, a gente, obviamente, a gente quer ter o máximo de medição possível, a melhor tecnologia possível em um custo muito alto. Então, é diferente para quem opera o parque, vai querer o contrário, vai querer o menor custo possível no meu parque, a melhor tecnologia que seja mais fácil possível e a menor quantidade possível. E, como anel aqui, o controlador vai ter que achar aqui um custo médio que seja o melhor custo-benefício entre esses dois propósitos diferentes, mas tudo é um complemento um do outro para ter o melhor planejamento, operação e integração. Outra pergunta para responder esses requisitos, não é hoje, mas é amanhã. Quais são os requisitos? A gente vai estar preparado para uma certa revolução tecnológica com aerogeradores acima de 200 metros, com parques inteligentes. A gente vai estar preparado para essas novas tecnologias. então, vou mostrar um pouco aqui dos desafios nossos científicos na parte acadêmica. Será que a teoria vai funcionar acima de 200 metros? As simulações, os softwares que a gente tem hoje vão funcionar? A climatologia das torres amas vão dar conta para esses novos parques a essa altura acima de 200 metros. Então, para responder um pouco aqui, trazer um pouco da nossa experiência, a gente vai falar do projeto P&D Anel, que a gente teve em 2011 junto com a parceria com a Engie, o Fiski-Ifiski. E a gente teve a oportunidade de ter nosso primeiro LIDA ali no Brasil. Esse é um modelo diferente do que tem no mercado. O nosso chega até 500 metros de altura. Então, são medidas, de fato, inéditas. é um equipamento que estava no começo mesmo. Então, não tem esse equipamento nem no mercado mundial. Muitos poucos que tem. Então, a gente tem medidas, de fato, aqui que são acima até de 200 metros. Os LIDAs hoje chegam no máximo a 200 metros. Então, a gente tem medidas acima de 200 metros e oportunidade aqui de mostrar esses resultados. Em conjunto, a gente também colocou um anemômetro sônico medindo 20 dados por segundo, medindo toda a parte de turbulência para entender a questão de estabilidade que está diretamente relacionado com a parte do perfil de vento. A gente tem um ano de campanha desses dados. Então, um pouco desses resultados aqui para vocês. O principal resultado aqui do Larda mostra, não tem aqui, não parece, mas a curva vermelha pontilhada é o nível mais baixo, 40 metros, o nível mais alto 500 metros e eu destaquei em verde, 200 metros e coloquei do outro lado e a curva são os dados de coeficiente de cisalhamento. Então, o que a gente tem da torre ama são só o vento na altura da nacele e na altura mais baixa do rotor. A gente aqui com o Larda consegue 26 níveis, calcular 25 coeficientes de cisalhamento e ter essa visão geral do ciclo diário, não só do perfil do vento, mas do cisalhamento. um pouco aqui respondendo, será que a gente vai dar conta de como vai ser o cenário futuro acima de 200 metros? Então, aqui dá para mostrar que no nosso entendimento de meteorologia, até 200 metros, a gente está falando da camada limite superficial, o perfil log funciona bem, o perfil logaritmo funciona bem, mas acima ali começam a entrar outras coisas, começam a entrar a mesoscala, a brisa, então esse vermelho é o cisalhamento negativo, o vento começa a diminuir com a altura, algo que não se tem até 200 metros, então a gente vai estar com outro cenário daqui para frente. Então, esses vão ser desafios enormes dentro da gente na academia, como a gente modelar, ter fundamentação com novos perfis, e esse questionamento, tudo que a gente está medindo hoje a 100 metros com essas torres amas, vai servir para a gente conseguir entender melhor o cenário futuro, até uma comparação, porque a gente já teve, a gente tem a rede do IMET, de meteorologia, com torres a 10 metros de altura, com uma grande climatologia, a gente não aproveitou isso, a gente teve que fazer todas as torres a 100 metros, a altura da Nacelle, então aqui vem outro questionamento, será que o que a gente está medindo hoje a 100 vai servir para aerogeradores que vão estar acima de 200 metros, então aqui é, e também tem detalhes aqui, então o que 200 metros lá na curva azul, verde, o máximo é da noite, às 20 horas, o máximo a 500 metros de altura é já às 6, 7 da manhã, então muda até questões de programação, de previsão e programação horária. então a parte teórica, a teoria hoje mais utilizada é essa do Munibu-Cov, que faz essa correção da estabilidade, por isso que a gente usou o sônico a 20 hertz, e a gente tentou modelar, então dá para ver que até 200, mesmo essa teoria e ainda conseguindo modelar essa parte de estabilidade, ainda vai relativamente bem, mas acima de 200, a gente vai ter que desenvolver novas teorias e adicionar a questão da mesma escala, a questão da brisa, as circulações que vão ter em vários locais que a gente tem aqui específicos do Brasil. No caso, é específico esse, porque é no litoral, ali na costa do Piauí, mas também no interior da Bahia a gente vai ter a brisa Vale Montanha, então vai cair também questões semelhantes aqui. Então, aqui só brevemente, então, mesmo a gente fazendo medições com aerogeradores, aerogeradores pequenos, 55 metros de altura e diâmetro de 44 metros. Mesmo assim, a gente acha diferenças na curva de potência, o que dirá nesse cenário um shear negativo com influência da brisa e aerogeradores com diâmetros passando já de 140 metros de altura. Então, tudo isso, a gente tem que pensar como a gente vai conseguir reduzir as incertezas e ter essas melhores estimativas. Então, fazendo a simulação, comparando o nosso trabalho, grande parte do trabalho é fazer a simulação numérica dos modelos de meteorologia. Então, o que a gente mostra aqui como a comparação do LIDA e com as simulações que a gente faz com o WRF até 500 metros, é que ele consegue, de alguma maneira, descrever fisicamente a questão de estratificação noturna e a convecção diurna, inclusive a parte da recirculação. Então, é bem promissor o uso de modelos de mesas escalas para a gente fazer essa comparação e integrar com os dados observados. Mas ainda a gente tem muito que melhorar. Se comparar os dados, as linhas em azul, que é o WRF, ainda dá muita diferença em relação ao observado. Então, a gente tem que ainda calibrar esses modelos, ajustar melhor, entender melhor para que a gente tenha mais uma previsão melhor desses dados para o setor eólico. Então, esses dados, o projeto P&D foi um projeto de investimento público, o dado é público, está disponível. A gente colocou aí no servidor Zenodo, tem aí 4 gigas, todos esses resultados estão disponíveis para quem quiser baixar e utilizar e ter esses dados de perfil e fluxos turbulentos. A gente encerrou em 2014, mas a gente teve continuidade dessas medidas de estabilidade, principalmente, e a gente teve outra parceria com a empresa Atlantic. Boa parte do equipamento conseguimos, foi cedido pela Engie, a gente reaproveitou pouco desperdício de tudo que a gente aproveitou de outro projeto, estamos ainda utilizando ele para fazer esses estudos de estabilidade. No caso aqui, a gente fez análise aqui no interior da Bahia com análise com condições de estabilidade também completamente diferentes do que a gente encontrou em condições costeiras. O que a gente adicionou que é interessante para a gente, para a parte de pesquisa, fazer medições na parte da superfície. Então, essa questão de estabilidade, o perfil varia bastante nos primeiros níveis. Então, foi interessante a gente ter essas medidas aqui que estão a 5, 10 e 20 metros para a gente entender essa questão de estratificação e a parte convectiva do vento. Então, para finalizar aqui, esse é o nosso ponto de vista na parte de pesquisa. Então, em termos de requisitos para a gente, obviamente, são torres de pesquisa com muita instrumentação, muito entendimento, que vão complementar, obviamente, as torres AMA, que para os operadores, obviamente, é um custo ter um LARDA, é um custo, é muito trabalho processar esses dados de 20 Hz, obviamente, mas para a gente, para a pesquisa, para a gente melhorar nossos modelos, nossas simulações, a gente precisa dessas torres para a gente ter o máximo de informação possível, conseguir propor e ter uma melhor fundamentação para que possa sugerir melhores práticas, melhores requisitos para o setor eólico, para o planejamento, operação e integração. Então, essa é a minha conclusão aqui, minha apresentação e agradeço o agradecimento a todos os colaboradores que tiveram nesse projeto. Agradecemos então ao Dr. Yoshiaki Sakagami pela sua apresentação. Pedimos que o mesmo tome assento à mesa para iniciarmos os debates, lembrando, as perguntas aos debatedores devem ser enviadas por meio do WhatsApp no número 61991132243. Convidamos à mesa o senhor Álvaro Moreira, especialista em regulação da SCG, para moderar o debate e também os debatedores Werner Klaus e Frederico Tillmann. Por gentileza, os nomes anunciados tomem assento à mesa de honra. Isso, por favor. bem, eu também gostaria de agradecer as excelentes exposições de todos. Acho que nós acertamos aqui em reiniciar essas discussões. Também queria dizer que nós estamos realmente em novos tempos. Quando a Elvira começou a organizar o workshop, nós tínhamos a perspectiva de fazer um auditório maior e a ideia de fazer um auditório maior era para comportar mais pessoas. Mas nós estamos com o nosso salão aqui praticamente lotado e em torno de 350 pessoas estão acompanhando remotamente a workshop. Então, são novos tempos e todos que iriam antes de confirmar a participação perguntavam se a Anel iria transmitir o evento. Como nós confirmávamos, é claro que é mais barato, é mais econômico. Com certeza, as empresas de aviação é que não devem estar satisfeitas. Mas o custo global reduz e a gente fica feliz a todos que estejam nos acompanhando hoje a realização desse evento. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade do diretor Sandoval e do Alvira de permitir minha participação e agradecer a apresentação de cada um. Realmente foi voltada para o nosso evento, teve um cuidado. eu achei muito empolgante, adorei cada uma das apresentações, até quando eu recebi os slides antecipadamente pelo Alvira, a gente deu uma estudada. Estão muito ricas. Aqui, rapidamente, eu vou justificar a presença da SCG nesse debate. A SCG é a superintendência da ANEL que opera os pedidos de outorga. a gente trabalha com análise de processos de pedidos de outorga, com quem está entrando no mercado e também com eventuais alterações nos parâmetros técnicos das usinas. Aqui, eu vou voltar a 2009, quando foi iniciada a regulamentação das usinas eólicas. Foi pela audiência 41 de 2009. Na época, as usinas hídricas, foi um pouco baseada nas usinas hidrelétricas, que elas tinham na época e tem até hoje a medição do recurso natural que elas usam para gerar energia. Ela tem lá a medição de vazão que ela mede e publica esse dado. Esse dado tem livre acesso. E só de você ter ali quanta usina está gerando e quanto ela está medindo, o que está chegando de água para ela, você já tem um indicador ali de econômico, pode ser de performance, pode ser de qualidade. E essa medição de vazão também serve para parâmetros de futuros projetos, até em outros rios, inclusive também de previsão de operação do sistema em si. E aí pensaram, por que não ter isso também para as usinas eólicas? Isso é um pensamento de 10 anos atrás. E aí a resolução 391 veio com uma previsão de regulamentação desse tema. que foram as audiências públicas citadas pelo diretor Sandoval em 2013. Só que em 2011 foi criada a rede AMA pela portaria 21 de 2011. As usinas que participam do mercado regulado deveriam instalar a estação AMA e encaminhar esses dados para a EPE. E aí em 2013 a gente se deparou com essa dificuldade. Afinal, se a ANEL cumprisse o regulamento de 2009, seriam criadas duas bases. Uma de acesso público, que era a intenção da ANEL, e a outra, que é a gerenciada pela EPE, a AMA. Isso teria dificuldades que seriam dois fluxos de dados para dois locais diferentes, bases com informações diferentes, cursos administrativos. então foi o que suspendeu a análise dessas normas à época. Mas, feita essa introdução, o que eu queria tratar aqui com vocês, fazer perguntas, não as dificuldades, mas os benefícios de haver uma rede pública solarimétrica e anemométrica. É isso que eu quero tratar com vocês, tecnicamente falando. Vamos deixar a parte de custos e tudo mais. em outro debate. São essas três primeiras perguntas que eu reservei aqui para fazer com vocês, enquanto o pessoal configura aí o WhatsApp e encaminha perguntas para a gente. Geralmente, o primeiro painel sempre demora um pouco para chegar as perguntas, mas eu queria até encorajar a todos a encaminharem aqui para a gente continuar depois. Bom, a primeira pergunta que eu queria dirigir ao senhor Frederico, da DNV, seria o seguinte, supondo a existência dessa rede anemométrica pública de livre acesso, projetos próximos a essa rede poderiam eventualmente substituir a sua medição local por esses dados, isso atenderia a critérios de otorgue, de garantia física, de predição de produção, e no caso de projetos longes dessas torres. Poderiam ser usados, por exemplo, para preenchimento de falha da série de medição local, extensão da série de medição, ou da extrapolação dos dados, que o senhor comentou, horizontal e vertical. Enfim, eu gostaria de saber do senhor sobre o benefício dessa base em novos projetos. sobre a parte de se deve ou não os dados do AMA serem públicos, como essa é uma pergunta mais política do que técnica, eu vou deixar isso para outras pessoas responderem. Na verdade, eu até acho que deveriam permitir aos donos dos dados venderem os dados, então assim, até talvez fomentaria que os dados fossem bem mantidos e todo mundo ganhava. Mas pronto, isso é uma pergunta mais política, então não temos realmente uma posição. Do ponto de vista técnico, quantos mais dados tiver, melhor para todo mundo. O problema nas torres AMA hoje em dia é aquele que eu tentei endereçar, é que parece que há, quando eles importam mais para a estimativa, eles não existem, que é quando o parque não existe, quando o parque já existe, o que a gente vê é que muitas vezes não conseguem ser utilizados, porque realmente eles estão, em muitos casos, afetados pela presença do parque, e não é só quando o parque está na frente da torre, porque teve uma época em que era preciso ter uma torre para cada grupo de 30 megawatts, então isso, obrigatoriamente, não tem um espaço onde colocar a torre sem ficar afetada pelas turbinas. mas mesmo colocando a torre na frente da turbina, ela tem o tal do efeito do bloqueio, o vento, ele vai desacelerando à medida que se aproxima das turbinas, então se a torre ficar muito próxima da turbina, também já não estará registrando a velocidade correta, e muitas vezes as pessoas aproveitam a torre para fazer a medição de curva potência, então ela não fica talvez nem ideal para uma coisa, nem para outra, então, mas reiterando, quanto mais dados existirem melhor, se eles podem ser aproveitados pelos vizinhos, isso seria realmente uma questão política e não técnica, do ponto de vista técnica, se tiver uma torre, às vezes até se vê torres por parque, torres do AMA por parque, que a torre não é tão representativa do parque, tem outra torre do mesmo complexo que é mais representativa, então, essa seria mais a resposta técnica, quantos mais dados, melhor, se é um prazer público, isso outra pessoa melhor dizer. Certo, obrigado. Senhor Yoshaque, aqui o senhor Andréas Blatt da Voltália apresentou uma pergunta, ele recomendou que o Frederico respondesse, aí depois eu lhe repasso. A pergunta dele é o seguinte, para medir o recurso eólico por três anos, a gente tem aí uma incerteza, comparada, por exemplo, com dois anos. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre o tempo de medição, atualmente a administração pública exige três anos prévios à outorga de medição do recurso eólico, justamente para prever a produção de energia, e também eu gostaria que o senhor respondesse, no caso de haver uma base pública, anemométrica, da mesma forma que é feita pelas usinas hidrelétricas, se isso influenciaria esse tempo de medição, se poderia ser reduzido, poderia ser afrouxado, tendo em vista que nós temos uma rede de dados pública. Alô? É uma pergunta difícil também, não é? Da nossa experiência, a gente fez comparações, inclusive com climatologia, com dados de 30 anos de Merra, e tentando fazer o MCP, fazendo correlações com base de 3 anos, até 10 anos de dados que a gente tinha, e é um questionamento difícil, porque a gente mantém os dois, na verdade, tanto os dados do Merra, quanto os dados de uma climatologia de longo prazo, ainda são questões que precisam ser ainda respondidas para a nossa área de pesquisa, e a gente tentar achar, a gente também já participou de congressos esse ano internacionais, um dos questionamentos, qual o menor tempo possível para você fazer um resource assessment, então, ainda está em debate no meio científico qual que é o menor tempo possível, ainda não tem uma resposta concreta disso, e certamente isso vai ser de site para site, são condições às vezes muito específicas, como mostrei, regiões costeiras têm suas características locais, no interior da Bahia também tem suas características locais, isso não vai, não dá para a gente colocar tudo na mesma régua, no mesmo, uma mesma regra, cada site vai ter sua particularidade, sua incerteza, ok? Ok, ok, obrigado. Sr. Frederico, você teria alguma contribuição, alguma compreensão? Sim, então, confirmando o que o senhor disse, nós temos o privilégio de ter acesso a muitos dados e ver muitos estudos, então, ele tem muito a ver com a variabilidade interanual, em lugares onde o vento varia muito de um ano para o outro, é bom ter um período mais longo de dados, em lugares onde o vento não varia muito de um ano para o outro, então, o período curto é suficiente, então, pegando, por exemplo, a Argentina, ali, La Plata, essa região, com dois, três anos de medição, você vê que pode aumentar o período e ele não vai mudar muito a velocidade, porquê? Porque a variabilidade interanual, ela é bem baixa, o Rio Grande do Sul também beneficia um pouco, assim, então, Rio Grande do Sul, se quisesse uma regra nova, poderia ter um período de medição mais curto do que o Nordeste, o Nordeste é bem mais longo, a gente atribui 6,5% em vez de 3%, que é o Rio Grande do Sul, se você for para outros lugares, tem uma península na Colômbia, La Guajira, 8% é o que a gente atribui, exatamente porque o vento, num ano, não tem nada a ver com o vento dos outros anos, então, isso tem muito a ver com esse período. Certo, obrigado. Agora, eu gostaria de fazer perguntas para o senhor ver, o pessoal está perguntando bastante aqui sobre medição de albedo, os panéis bifaciais estão fazendo muito sucesso, a primeira aqui, eu não tenho identificação da pessoa, só o número de telefone, então, não dá para publicar isso. Olha, a medição de albedo, após a construção da usina, a vegetação de soro pode ser alterada, então, ele queria comentar a incerteza dessa medição antes de você implementar. E, aproveitando com outra pergunta, esse é o Adriano da Neo Energia, ele pergunta qual o tempo mínimo recomendado para a medição de albedo, para fazer ajustes ao longo prazo, qual a correlação média e horário de imersão entre os dados, ah, é tá, qual a correlação média e horário de imersão entre os dados de albedo e os dados plurviométricos, que o senhor mencionou na sua palestra. Agora, ok. Sobre medição de albedo, sim, sabemos que o solo, a superfície do solo e também a camada superficial do solo vai mudar com a construção da usina. Tem situações em que a coloração dos primeiros dois, três centímetros hoje, em campo, é diferente do que está lá por baixo, a 20, 30, 50 centímetros. Então, quanto mais terraplanagem, quanto mais intervenções terá no solo, isso pode mudar. para saber, precisa analisar isso durante a medição de albedo ou em conjunto com os estudos geotécnicos. Então, se faz trial pits, onde aparece a camada de solo ou sondagens, esses dados podem ser utilizados para corrigir e avaliar a validade do ensaio albedo no solo atual. Mas a nossa recomendação é preparar o site, o local onde é feita a medição de albedo da forma que se espera o solo na fase operacional da usina. isso recomendamos. O segundo ponto era quanto tempo precisa medir. Então, hoje sugerimos fazer uma medição em muitos pontos sobre toda a área para entender a variabilidade espacial, o quanto muda de um ponto para outro e para ter as correlações entre umidade do solo e índice pluviométrico ideal seria um ano ou um ciclo de chuva. Na região nordeste podemos ter o azar de ter um ano sem chuva, aí a correlação com a medição de índice pluviométrico seria difícil ou menos preciso porque precisamos recorrer para outros locais para preencher essa lacuna. Certo, obrigado. Passando outra, eu tenho mais duas perguntas aqui para o senhor, mas agora não são mais sobre radiação de albedo. A primeira, eu queria conversar contigo sobre a disponibilidade de dados satélites. Em 2013, quando estávamos debatendo a regulamentação de usinas fotovoltaicas, havia muita insegurança do uso de dados satélites, que não necessariamente estariam voltados para a América do Sul, poderiam estar voltados mais para a Europa e para a América do Norte. E agora, em 2019, a gente escuta muito dos agentes a grande confiabilidade dos dados satélites, conforme o senhor apresentou na sua palestra, principalmente para a radiação global. Aqui, o que eu queria conversar com você, tendo em vista que nós temos dados satélites até certa medida confiáveis, se você vê benefício de haver uma rede solarimétrica a partir de dados fornecidos por geradores? Sim, há com certeza um benefício, porque os dados públicos de alta qualidade hoje no Brasil são três estações que fazem parte da rede BRSN e tem algumas operadas com fundos da Petrobras, mas que também não estão tão bem mantidos como deveriam ser. Então, temos hoje três estações, mais uma meia dúzia, uma dúzia que talvez traga resultados ou não. isso é muito pouco para um país continental igual ao Brasil. Então, entendemos que seria muito interessante ter mais dados públicos, importante é alta qualidade, que significa manutenção semanal, limpeza semanal dos sensores, seria interessante ter medição de irradiação difusa e direta, isso implica já em outros custos de manutenção. Pireliômetros deveriam ser limpos cada um, dois dias para realmente trazer uma medição confiável que contribui para a melhoria dos dados e não traz novos problemas por meio dos dados que já temos. então aí é uma pergunta política quem paga por isso e como esses custos são rateados. Agradeço a resposta. Fui informado que o tempo está esgotando, então eu vou reduzir para a última pergunta. Aqui eu gostaria de perguntar para o senhor Yoshiaki. A pergunta sobre eólica offshore. É entendido que a incerteza e a viabilidade são menores quando você está offshore do que onshore, comparando. Você tem alguma opinião sobre isso e sobre o tempo de medição em relação a isso também? Os critérios de tempo de medição para o autor. Aproveito até os resultados que a gente teve desse experimento em Pedra do Sal. O LIDAR estava a 400 metros de distância da costa e com os ventos alíseos. Basicamente, o FET, o vento que a gente mediu lá foi condição offshore, mas na verdade condição costeira porque tem a influência da brisa lá. E um dos resultados que a gente tem exatamente era um parque onshore com condição offshore. Então, por que era uma condição offshore lá? Porque o nível de intensidade e turbulência era muito baixo todo ano, um nível de cisalhamento muito baixo, característica offshore. Então, faz sentido olhar por esse ponto de vista das medições de vento em regiões offshore, que vai ter exatamente essa questão de estabilidade e vai ser sempre uma condição constante, diferente de região continental, que vai ter muita variabilidade de estratificação na região offshore. então, ele tem uma característica particular de ter esses ventos, inclusive, se ficar, inclusive, eles fazem o parque offshore até 20 quilômetros da costa exatamente para evitar essa influência da brisa. Então, estaria literalmente só sobre condição, teoricamente, só de condições de brisa, desculpa, dos ventos alíseos, com turbulência baixa, cisalhamento baixo. Então, uma condição extremamente estável, acredito que vai ter uma análise um pouco mais idealizada aqui nas regiões continentais, em terrenos complexos. Então, o problema, com certeza, em offshore vai ser um pouco menor, mas também tem um outro problema lá, que é a questão de rugosidade dinâmica, que a gente viu também em Pedra do Sal. A rugosidade é fixa no continente, mas tem a rugosidade dinâmica, a superfície desliza, ela varia, então, é outro problema. Então, cada local vai ter os seus problemas serem resolvidos. Está legal, pessoal. Aqui, a pergunta do diretor Sandoval. É possível fazer alguma correlação entre a medição com torres e lidar ou... Ah, light or solder. Entendi. Em termos de qualidade de medição e custos? Então, no próprio experimento, a gente fez essa correlação também. A gente colocou uma torre de 100 metros e conseguimos medir de 40 a 100, quatro níveis de medição. fizemos a correlação, embora tenha ficado em torno de 600 metros de distância entre a torre e o LIDA, mas as correlações são muito boas com o LIDA e até lá fora. A nossa não foi das melhores pela distância, mas se colocar do lado a lado, a gente já viu resultados muito bons de comparação do LIDA com torres anemométricas. Só que o LIDA tem uma questão e o Sodor também que ele não consegue ter 100% de medição. Ele tem um sinal que em condições de muita poeira, chuva, baixa quantidade de aerossóis, você tem uma perda de dados. O que a gente conseguiu em Pedra do Sal foi 80% dos dados, então não é 100%, tem essa diferença, mas as medições de LIDA são muito boas mesmo, pelo nosso experimento. Uma complementação em relação a anemômetros bidirecionais e tridimensionais. Será que eles estão se referindo a anemômetros talvez sem partes móveis, eu acho que, talvez sônicos, né? Então, são tudo instrumentações de tecnologia nova, inclusive na própria norma da IEC, recomendações e práticas que vão além do anemômetro de copo, né? Então, também são novas tecnologias que estão sendo absorvidas pelas próprias práticas do mercado, né? Então, a parte do sônico também, a gente teve uma excelente correlação, a gente teve o sônico a 100 metros, comparamos com o copo, comparamos com o lardo, então, todas com medições excelentes, né? Claro que, assim, o questionamento é que esses anemômetros de bidimensional, tridimensional, ele vai ser calibrado, a questão entra na questão de certificação e calibração desses anemômetros, que o anemômetro de copo, ele é muito bem entendido dinamicamente, em turno de vento, tem toda a certificação certinha, e essas novas tecnologias ainda estão sendo certificadas e precisam ainda ter essa rastreabilidade bem entendida como a que tem a do anemômetro de copo, então, o LIDA recai sobre a mesma questão de certificação e rastreabilidade, o LIDA, ele não tem uma exatidão melhor que a do copo, porque ele é calibrado com torres anemômetros de copo, então, ele não é melhor do que, ainda o melhor ainda é o do copo, porque é o que se tem, toda a rastreabilidade e toda a certificação e calibração. Muito legal, pessoal, a gente encerra por aqui, agradeço a participação de todos, vamos iniciar o próximo painel. Nós agradecemos ao moderador e também aos debatedores e os convidamos a tomar em assento no auditório novamente. A equipe do cerimonial informa que aqui atrás das cadeiras nós temos um petifu para aqueles que quiserem estar enganando a fome e também um café aqui do lado de fora do auditório. Então, o petifu e o café estão servidos aos senhores e às senhoras também. Nós convidamos agora o gerente de metodologias e modelos energéticos do Operador Nacional do Sistema Elétrico o senhor Alberto Sérgio Kligerman para a sua apresentação. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, vou apresentar eu trabalho na sou gerente de metodologias e modelos energéticos a nossa gerência tem como uma das finalidades o desenvolvimento e a gestão dos modelos de previsão de geração eólica e fotovoltaica. Daí a nossa relação com os dados anemométricos e solarimétricos. Os processos de planejamento programação e operação podem ser divididos em três o PMO que enxerga do curto ao médio prazo ele usa dados médios regulamentados de geração de previsão de geração eólica e fotovoltaica mas os dois processos seguintes a programação diária e o tempo real são processos que usam a previsão de geração eólica e fotovoltaica portanto eles têm uma necessidade de uma qualidade e uma boa disponibilidade dos dados anemométricos e solarimétricos. Vamos falar primeiro da previsão de geração eólica. Nós temos como nós temos a necessidade dos dados solarimétricos e anemométricos nós elencamos as nossas fontes de informação do lado esquerdo nós temos os dados verificados de geração e de vento pelo sistema de supervisão do próprio ONS temos os dados técnicos dos parques que a gente obtém de vários bancos de dados um de melhor qualidade é o BIG da ANEL e os dados de geração são redundantemente a gente obtém da CCE no sistema de medição para faturamento e os dados de vento a gente também obtém de forma redundante do sistema AMA através da EPE são as medições de vento das usinas que passaram por leilão que não são do mercado livre são do mercado regulado então não é o conjunto completo das usinas eólicas que a gente obtém os dados de vento da EPE bom assim que a gente recebe os dados de velocidade do vento a gente faz o tratamento e a remoção dos valores espúrios a gente vê que tem usinas que tem bastante falha nas medições e na transmissão dos dados outras tem mais qualidade a gente tem que fazer esse tratamento para compor o que é necessário para os modelos de previsão que é a curva de vento potência que a gente ajusta para cada meia hora do dia esse é um diferencial do nosso modelo que ajustando uma curva de vento potência para cada meia hora do dia a gente indiretamente já está absorvendo todas as características que variam ao longo do dia como direção temperatura e outros fenômenos que alteram a velocidade do vento então como a gente traça uma curva de vento potência para cada meia hora do dia em seguida a gente faz a nossa previsão de geração eólica a gente obtém então os dados dos modelos numéricos de previsão de vento do próprio CPTEC os modelos WRF e IBAN os dados do modelo do centro europeu SMWF são dados que entre os que a gente recebe são os de melhor qualidade a gente espera que no futuro a gente tenha um dado de muito melhor qualidade do próprio CPTEC e também obtemos os dados do sistema americano do GFS com isso nós a primeira coisa que a gente faz é fazer a remoção do viés que qualquer modelo numérico de previsão de vento vai nos dar um vento que não está calibrado para a altura das torres que não está calibrado exatamente para aquilo porque os dados são dados para uma quadrícula e não exatamente para a posição de cada parque eólico então a gente verifica que os dados de previsão de vento eles vêm com o viés a gente tem uma maneira bastante eficiente de retirar o viés baseado na análise histórica e utilizando essa previsão de vento após a remoção do viés e a curva vento potência a gente obtém para cada uma das previsões de vento a gente obtém uma previsão de geração eólica a cada meia hora para o dia seguinte que essas previsões são utilizadas tanto para a programação diária quanto para o tempo inicialização da previsão para o tempo real essas previsões para o tempo real que são ajustadas a cada intervalo de tempo para poder atualizar perante as condições reais de geração que estão acontecendo o importante é que como a gente obtém as previsões de vento de várias fontes diferentes a gente combina as previsões de geração eólica de acordo com a acurácia recente por exemplo se o modelo de previsão de vento do SMWF tem dado o melhor resultado nos últimos dias essas previsões vão dar um peso maior na combinação para o modelo SMWF e assim a gente está conseguindo uma previsão em termos internacionais com um bom grau de acerto como a gente vai ver no gráfico seguinte a gente vê que a gente tem dois tipos de erro um erro em que o verificado o vento a geração verificada é maior do que a prevista esse é um erro que nós como operadores julgamos um erro menos prejudicial porque a gente não precisa gerar energia adicional para compensar um erro de previsão pelo contrário a gente fica com energia de sobra pode reduzir alguma fonte que seja mais dispendiosa o que a gente tem como prejuízo para a operação é quando o vento a geração verificada porque o vento diminui em relação ao previsto a geração verificada é menor do que a prevista nesse caso a gente tem que fazer uso no tempo real de geração que não foi programada previamente e nem sempre a gente consegue uma geração ótima nesse sentido então a gente verifica que para no gráfico a gente vê a probabilidade de excedência em relação ao desvio a gente vê que olhando a curva vermelha a gente vê que para 40% das meia horas analisadas a gente tem desvios maiores do que 10% e para apenas 10% das meia horas analisadas a gente tem desvios superiores a 20% isso é uma taxa de erro que internacionalmente está muito bem colocada então é lógico que nós temos o objetivo de estar sempre aperfeiçoando o modelo mas nós chegamos já num estágio em que podemos considerar uma previsão bem aceitável do ponto de vista da operação nós estamos desenvolvendo devemos colocar em operação no início de 2020 o modelo de previsão de geração fotovoltaica nós estamos considerando os dados históricos de irradiação e temperatura e também de geração obviamente e fazendo uma regressão multivariada combinando com os dados previstos de irradiação e temperatura e adicionalmente a cobertura de nuvens que vai dar os diferenciais de geração que a gente sabe que a geração eólica tem o desenho dela tem aquelas falhas exatamente na hora que estão passando as nuvens então ter uma previsão boa de cobertura de nuvens é fundamental para a gente ter uma boa previsão de geração eólica nós temos aí nesse gráfico uma previsão de céu claro uma previsão relativamente fácil de fazer quando a gente tem uma cobertura de nuvens a previsão fica bastante recortada bem mais difícil de ser feita com acerto então é nessa cobertura de nuvens que a gente está investindo em melhor tecnologia para a interpretação de dados de satélite em tempo real e que seja introduzida nessa modelagem em termos de regulação o que nós temos nos procedimentos de rede em relação aos dados solarimétricos e anemométricos nós temos no submódulo 2.7 e tem 10.2 nós temos 10.3 os dados anemométricos nós temos que ter a velocidade do vento a altura do eixo de um dos aerogeradores em metros por segundo nós temos que ter a direção do vento a altura do eixo de um dos geradores em graus em relação ao norte verdadeiro a pressão atmosférica em pascal e a temperatura em graus centígrados isso é o que tem que vir pelo sistema de supervisão do INS das usinas eólicas e os dados solarimétricos nós temos que receber também pelo sistema de supervisão obviamente apenas para as usinas que estão na rede do INS não as da distribuição a irradiação solar em watts por metro quadrado e a temperatura em graus centígrados e nós baseados nessa nessa regulação a gente tem analisado a qualidade dos dados solarimétricos e anemométricos que nós recebemos em relação aos dados anemométricos a gente tem 544 usinas eólicas e dessas 544 176 estão com os dados supervisionados de velocidade de vento em falha são 32% das usinas e a gente chama atenção para isso principalmente porque agora nós estamos em meio a uma regulamentação de Constrinedorf em que as usinas deverão receber um ressarcimento caso sejam impedidas de gerar por alguma restrição imposta pelo INS e quando a gente fizer esse cálculo só vão ter direito ao ressarcimento as usinas cujos dados anemométricos tenham sido recebidos com qualidade tanto de velocidade do vento quanto de disponibilidade da usina que é obviamente a usina não vai poder receber um ressarcimento pelos aerogeradores que não estejam disponíveis portanto é um incentivo muito grande para que melhore a qualidade e a disponibilidade dos dados anemométricos em relação aos dados solarimétricos o percentual é muito parecido das 70 usinas fotovoltaicas com despachos centralizados pelo INS 22 estão com os dados de temperatura e radiação com falha o que dá 31% das usinas então são em relação a esse processo em curso da ANEL nós estamos muito interessados em que a regulamentação seja bastante precisa na qualidade e na disponibilidade dessas informações para disponibilização seja para o INS ou se a regulamentação assim o fizer para disponibilização pública dos dados muito obrigado agradecemos o senhor Alberto Sérgio Klichman por sua apresentação e convidamos agora o analista de gestão de risco e gerente de projeto de P&D da ENGIE senhor Frederico Tavares para sua apresentação corrigindo em tempo não é Frederico Tavares para aquilo Tavis muito obrigado bom boa tarde a todos antes de começar a sua apresentação acho que é interessante contextualizar um pouco a história da inserção dessas fontes solar e eólica na matriz elétrica brasileira um sistema predominantemente hidrotérmico quando a gente visita uma usina termoelétrica a gente às vezes se impressiona com a complexidade de uma usina termoelétrica em termos eletromecânicos a quantidade de sistemas auxiliares equipamentos dispositivos de controle por aí vai quando você vai para uma usina hidrelétrica ela tem uma complexidade civil geológica um pouco maior mas em termos eletromecânicos relativamente mais simples do que uma usina termoelétrica é quando vai para uma usina eólica ou solar fotovoltaica pode dar uma falsa aparência de que a coisa é muito mais simples realmente em termos eletromecânicos é muito mais simples só que a complexidade é muito maior no recurso o recurso energético primário de uma usina termoelétrica é basicamente um poder calorífico inferior superior vai mudar um pouco em função da umidade o recurso energético primário de uma hidrelétrica na verdade é um desnível de uma queda de água mas quando você chega em uma usina solar a gente vai começar a falar em painéis bidirecionais influência do albedo do entorno eólica tem uma série de variáveis a complexidade de usinas eólicas e solares está muito mais no recurso do que no equipamento e parece que muita gente ainda não se deu conta disso bom quando a gente fala às vezes em medição os agentes de geração sou da categoria agente de geração percebo os colegas agentes de geração vendo aquilo como um custo mas queria lembrar primeiro o seguinte que esses custos comparando com todo o custo de implantação e operação das usinas o custo da medição em si é muito baixo da ordem média de meio por cento mas esse investimento tem que ser visto como investimento não como custo ele dá muitos retornos e eu tentei trazer aqui basicamente três categorias de retornos desse investimento bom vamos lá quem faz a gestão de um ativo de geração faz todo o seu planejamento e gestão do seu portfólio da sua carteira comercial do seu laço de energia e vai ter uma série de recursos representados em alaranjado tanto os recursos próprios ou seja o laço das suas usinas quanto os recursos das suas compras pode comprar contraste de energia no mercado livre e tem os seus compromissos de venda suas entregas tanto no ambiente regulado quanto no ambiente livre e esses recursos ao longo do tempo eles não coincidem exatamente então existirão diferenças ali entre os recursos e as vendas representado pelas curvas de alaranjado e azul respectivamente e tem uma série de aspectos que tem que ser controlados como média móvel de lastro evolução das garantias físicas como estão suas compras seus contratos de opção mesma coisa nas suas entregas o que você propôs de flexibilidade para os seus clientes o que tem de renovação novos leilões e por aí vai então existe uma série de aspectos que influenciam esse balanço comercial de cada agente de geração e tem muitas incertezas associadas a isso aí não vou ler todas elas mas enfim evolução das garantias físicas não só revisões mas as penalidades podem ocorrer as incertezas nas entradas das novas usinas o que a sua área comercial está fazendo de novas vendas o que está tendo de renovação contratual e por aí vai flexibilidades e entra aqui a questão da disponibilidade de desempenho das suas usinas porque o desempenho delas e a disponibilidade delas pode afetar afeta o lastro que elas têm então o desempenho a previsibilidade das suas usinas afeta o seu balanço comercial o seu desempenho comercial e a mesma coisa acontece do ponto de vista operativo então se como existe um saldo comercial de lastro também existe um saldo operacional de energia onde você vê tudo que você tem de recurso de geração tudo que você tem de compromisso de entrega de energia então quando eventualmente existem excedentes você pode buscar pode deixar isso liquidar o preço de liquidação das diferenças do PLD no curto prazo ou pode até buscar e liquidar isso no mercado livre com uma receita maior do que o PLD e nas situações onde você está exposto ao PLD em vez de pode optar por realmente pagar o PLD ou buscar também no mercado de curto prazo alternativas que tem um impacto menor do que realmente a liquidação ou PLD e de novo entra uma série de incertezas aqui também não vou detalhar todas elas não é o foco da apresentação mas novamente a disponibilidade e o desempenho das suas usinas vão afetar esse seu desempenho operacional o seu balanço operativo do seu portfólio do seu parque gerador então quando a gente fala em desempenho questões operativas geração não é uma visão meramente chão de fábrica de operação das usinas tem todo um impacto comercial e decisões sendo tomadas com base nisso aí então quando você investe em medição para seus parques eólicos e solares você pode também investir no desenvolvimento e calibração dos seus próprios modelos de previsão de geração foi isso que a gente fez por exemplo um experimento que o professor Yoshiaque apresentou anteriormente a gente desenvolveu modelos de previsão para dois parques eólicos do nordeste com uma instrumentação muito forte usando tecnologias diferentes e calibrando modelos meteorológicos para prever a geração dos nossos parques eólicos e essa previsibilidade contribui para ter todo aquele gerenciamento tomado de decisões comerciais que eu mostrei anteriormente e outra coisa interessante é o seguinte que se no passado a gente tinha até hoje ainda tem a realidade de pouca variação do PLD ao longo de um dia nesses PLD por patamares com a entrada do preço horário esse cenário muda drasticamente então se no passado um agente de geração olhava apenas a previsão de vento por exemplo ou previsão de radiação para ver em que momento era mais adequado efetuar uma manutenção no seu parque gerador ele agora também vai ter que olhar a previsão do preço horário porque vai ter variações muito mais importantes do preço ao longo do dia e vai ter que multiplicar hora a hora o valor da geração prevista e o preço horário previsto para ver realmente quanto que vale aquela geração naquele horário e quanto que vale quanto que custa em disponibilizar para uma manutenção para um serviço para uma intervenção na usina então além da previsibilidade o segundo item que a gente pode considerar relevante para quem investe em instrumentação medição anemométrica solarimétrica é melhorar o desempenho da planta em si vamos supor que no cenário fictício que o preço fosse flat o tempo todo não variasse e a geração em si teoricamente também não variasse muito mas existem alguns aspectos por exemplo usinas solares a deposição de sujeira não é o que acontece de uma hora para outra a deposição de sujeira de poeira ela é gradual e ela ocorre em todos os painéis então não adianta você monitorar um painel e comparar com o painel vizinho provavelmente a perda de desempenho por sujeira vai ser muito próxima se é que não praticamente idêntica entre eles mesma coisa nos casos solares com trackers com segmento muitas vezes esse comando a medição da direção o comando é o mesmo para todo um conjunto de painéis solares então se existe um erro em um painel provavelmente vai ter o mesmo erro em todos os seus painéis vizinhos e como é que você vai conseguir identificar que você está tendo uma perda gradativa de desempenho por deposição de sujeira ou por algum erro no seu segmento dos painéis solares novamente a medição então se você tem uma medição e prevê a sua geração com base naquela medição que você está tendo e o desempenho começa a afastar da sua geração prevista você pode identificar opa eu estou tendo algum problema nesse meu painel solar ou está tendo a deposição de sujeira que eu não percebi ou está tendo um problema de segmento e nas usinas eólicas também vou usar alguns jargões aqui yaw, pitch que na verdade vem da aviação o ângulo yaw no caso da aviação é a direção entre o vento incidente e a direção de deslocamento do avião então não necessariamente o avião vai voar sempre a favor ou contra o vento então eu vou ter ventos transversais ou seja, vou ter um ângulo de yaw não nulo o ângulo de pitch ou ângulo de ataque é muito evidente quando o avião decola tem um ângulo de ataque grande em cruzeiro esse ângulo fica praticamente nulo o roll não vem muito ao caso aqui mas para a usina a geração eólica ela herdou essa nomenclatura da aviação e se usa os mesmos termos então o yaw para um aerogerador é no caso o ângulo entre o eixo da nacele o eixo do aerogerador e o eixo e a direção do vento incidente eu acho que não precisa fazer muita conta para entender que uma situação onde você tem um ió que não seja zero você vai ter uma perda de desempenho ou seja se o teu aerogerador não está totalmente de frente para o vento ele não está aproveitando aquele recurso eólico da melhor forma possível portanto ele vai estar gerando menos mais do que isso ele vai estar sujeito a um esforço assimétrico o que aumenta desgastes vibrações danos estruturais a ele e como é que eu vou saber se o meu ió está correto ou não na verdade o ió tem uma medição atrás do rotor que tem influência da própria nacele você pode ter um erro na medição pode ter um erro nesse dado que vai lá para o supervisório pode ter um erro no tratamento desse dado pode ter erro no comando que o supervisório manda para o ajuste do aerogerador do ió pode ter um erro na execução desse comando enfim existe uma série de erros que podem ocorrer que causam com que o ângulo de ió não seja nulo no aerogerador já existem por exemplo equipamentos de censuramento remoto que se colocam em cima da nacele e que medem isso a laser que são os medidores slider diferentemente até de propósito eu botei essa figura aqui diferentemente dos medidores de velocidade de direção do vento que estão atrás da nacele quando você bota um medidor a laser ele vai emitir sinal e medir o vento lá na frente ele não é afetado pelo rotor da turbina então se eu tinha um aerogerador com desempenho ruim porque estava com o ió diferente de zero e eu meço isso e corrijo eu melhoro o desempenho baseado em uma medição relativamente simples do vento a literatura mostra que os erros médios de ió pesquisados chegam a quase 7 graus em média e a correção do erro sistemático de ió atinge quase 2% na melhoria da geração anual do parque eólico isso paga com muita folga todo o seu investimento em medição outro termo que eu mostrei lá no aviãozinho era o pitch o ângulo de ataque para cada velocidade de vento as pás tem um ângulo ideal de serem posicionadas o ângulo de ataque das pás e na forma como são contratadas as manutenções com fabricantes em geral 97% de disponibilidade em tempo os fabricantes acabam sendo estimulados a usar pitch conservadores o setup do supervisório dos seus aerogeradores então muitas vezes a máquina não entrega aquela geração que era prevista e você vai ver porque está usando um ângulo de ataque um pitch conservador e quando você corrige esse pitch também de novo só vai identificar o problema e efetuar a correção com medição você consegue corrigir o desempenho e cravar lá na curva que tinha sido prometido originalmente para a sua turbina sem entrar em muitos detalhes também o vento predominante do nordeste brasileiro são os ventos salíseos que ao longo do ano pode sofrer uma variação de acordo sazonal de acordo com a faixa onde está a zona de convergência intertropical ela meio que segue ao sol ela vai para o norte quando é inverno aqui no hemisfério sul ela retorna desce para o sul quando é verão aqui no hemisfério sul mas tem também o efeito das brisas principalmente no litoral do nordeste então essas brisas aqui são figuras o professor Yoshia que já apresentou anteriormente do projeto que a gente fez em cooperação a ENGIE o IFSC e a UFSC não sei se ficou claro também para todo mundo quando a gente vê aquelas curvas de potência de aerogerador é apresentada uma curva unidimensional é potência em função do valor escalar da velocidade mas o problema não é esse quando a gente vê dispersão de pontos muitas vezes pensa puxa é erro de medição não necessariamente erro de medição o professor Yoshia que citou por exemplo intensidade turbulenta cisalhamento o que são esses aspectos na verdade a velocidade ela não é um escalar como mostra numa curva daquela a velocidade ela é um vetor ela é algo que tem direção e sentido e o cisalhamento que foi citado ali na verdade é um tensor é algo mais complexo ainda então num gráfico desse quando a gente vê a gente vê mesmo não tendo turbulência tá gente o cisalhamento pode se dar no escoamento laminar ou seja é uma fatia do ar escorregando sobre a outra a presença da brisa no nordeste brasileiro faz com que os ventos alíseos tem a sua direção mudada não necessariamente vai inverter o sentido mas eles mudam em módulo ou seja em valor da velocidade e mudam em direção você já deve ter ouvido falar muito o professor Yoshia que mostrou isso aqui de problemas de rolamento principal em aerogeradores do Brasil porque o Brasil é campeão de problema em rolamento principal e muitos donos de parque não entendem porquê vão reclamar com o fabricante o fabricante também não sabe dizer porquê ele fala o seguinte olha eu opero essa mesma máquina na América do Norte na Europa na Ásia nunca tive esse problema porque a taxa de falha que é muito maior é porque a gente não tem um vento unidirecional incindindo os rotores dos nossos aerogeradores nos parques eólicos do litoral do nordeste isso ficou muito evidente no nosso trabalho de pesquisa e desenvolvimento você vê que o rotor de um aerogerador no litoral do nordeste ele está sujeito todo dia a variação de direção e velocidade do vento ou seja quer dizer que às vezes na parte de baixo do rotor eu tenho o vento numa direção e velocidade lá no meio da Nacelle que é o dado que eu uso para calibrar a direção o ió e o ângulo de ataque o pit do meio aerogerador eu tenho outro valor de velocidade e de direção mas lá em cima ocorre esse fenômeno que o professor Yoschak já mostrou anteriormente onde o vento diminui de velocidade e muda de direção ou seja nossos rotores estão submetidos no litoral do nordeste a esforços assimétricos para os quais seus rotores e seus mancais principais não foram projetados por isso que eles falham de forma que não falham em outros continentes isso você só consegue investigar tendo o dado de geração último item ressarcimento uma situação onde o seu parque deixou de gerar seja por uma restrição externa de grid constrain off seja por uma restrição interna um sinistro no aerogerador seu no seu transformador da sua substação coletora te deixou sem geração e você tem um seguro como é que você vai cobrar da sua seguradora a energia não gerada naquele período o impacto de sua em lastro se você não tem geração de um aerogerador gêmeo do lado para mostrar olha esse aqui gerou 10 aquele teria gerado 10 também está todo o parque fora seja por restrição sistêmica seja por um sinistro você usar dado de medição por mais que o seu parque esteja fora a sua torre ama pode estar funcionando no caso da energia a gente teve caso de sinistros que a gente reclamou e conseguiu com a seguradora milhões de reais num único sinistro paga também com muita folga os investimentos em medição então como mensagem final eu queria dizer primeiro para os meus colegas agentes geradores se vocês reclamam do custo de medição me desculpem vocês ainda não entenderam a complexidade do recurso que vocês têm ou não souberam extrair valor dessa medição feita e com relação ao regulador queria dizer o seguinte a gente já fez nas contribuições que foram inclusive citadas na abertura aqui não tem nenhuma questão de problema quanto aos requisitos mínimos que estão sendo apresentados e propostos na regulação a nossa proposta lá foi no sentido de não limitar ou seja prever o uso como a gente fez no projeto de P&D de medições que vão além dos anemômetros de copo bidimensionais rastreáveis uso de anemômetros tridimensionais uso de censuramento remoto SODR e LIDAR como complemento no uso oficial dos dados para certificação operação e manutenção obrigado agradecemos o senhor Frederico Tavis pela apresentação nós convidamos agora para a palestra Sistema AMA acompanhamento de mediação anenométricas o analista de pesquisas energéticas da empresa de pesquisa energética senhor Flávio Rosa boa tarde sou Flávio primeiro eu tenho que pedir desculpas aqui porque eu perdi a primeira parte primeira sessão a gente teve um problema com o voo fui parar em São Paulo grande confusão aí mas conseguimos chegar para a nossa parte perdemos a primeira parte e eu também estou aqui representando o presidente Barral sobre o AMA também vou só apresentar o que a gente faz na EPE e para muitos de vocês aqui que já me conhecem já conhece o AMA vai ser uma repetição aí e apenas com atualização de alguns dados para outros eu espero que seja alguma novidade vamos lá então a EPE acho que todo mundo conhece a empresa de pesquisa energética estamos fazendo 15 anos esse ano e o sistema AMA até 2018 até 2008 que foi quando a ideia do sistema AMA foi concebida o governo e a EPE a gente não tinha nenhuma informação sobre o vento e nenhuma mesmo então foi pensado que assim a gente não tinha como fazer um planejamento do sistema elétrico sem conhecer o recurso então foi foi pensado esse sistema e em 2009 no no contrato dos primeiros leilões de de eólica foi colocada uma cláusula onde os empreendedores tinham que enviar os dados para a EPE e medir e enviar medir já estava na 391 e ficou essa obrigação de enviar os dados para a EPE é importante frisar também aqui um detalhe que são só os vencedores de leilão que enviam dados para a EPE atualmente aqui um panorama geral de como que está essa base de dados hoje o primeiro registro é lá de 2011 fevereiro a gente já está com 446 estações com mais de 3 anos são 47 empresas que enviam dados para a gente então são 47 empresas envolvidas mais alguns terceiros dados e aqui mostra como é que foi esse crescimento da base que é o crescimento do seteólico no Brasil de acordo com os leilões então aqui são os primeiros leilões lá de 2009 depois LFA 2010 e aí assim vai hoje nós estamos com 568 estações enviando dados para a EPE de 15 em 15 dias dados de 10 em 10 minutos o certinho e aqui também como a gente só recebe os dados de parques do leilão a gente tem muitas estações na Bahia Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul ainda é aqui um dos grandes do sistema e estamos recebendo da Paraíba Maranhão então tem alguns os estados novos conforme vão ganhando os leilões a gente vai começar a receber os dados deles também e aqui as alturas então ainda a gente a maioria ainda está ali entre 75 e 80 85 metros de altura mas a gente já tem uma boa quantidade acima de 115 metros então isso por quê? porque a medição aqui a gente está colocando a altura da torre então a medição ela tem que estar na altura do rotor então isso está um panorama também de mais ou menos como é que a altura média das máquinas no Brasil e aqui também um mapa que quem trabalha com a eólica já conhece que é onde estão os parques um pouquinho aqui no sul e Bahia e litoral é importante assim a base a base de dados do AMA desde o começo algumas pessoas que estão aqui trabalham acho que desde o começo do ano desde 2012 a base ela é padronizada então assim todas as torres elas têm uma configuração muito parecida mudando só a altura do do anemômetro principal então todas as torres tem três anemômetros dois windiventes os medidores climáticos e o data log é para fazer o trabalho ali todo de aquisição a coisa que é muito importante que com o andamento do sistema a gente foi melhorando essa questão do GPS para o sincronismo horário das medições porque ali no começo não tinha esse sincronismo assim garantido e a gente pegava a medição às vezes em um horário e a outra em outro horário então não tem como você fazer um planejamento sistêmico se cada um está medindo um horário isso foi uma coisa que quando o empreendedor empreendedor não desenvolvedor ele estava medindo para desenvolvimento do parque antigamente não tinha muita preocupação com o horário das medições porque você transformava ali o vibe ali do local não estava tudo não tinha preocupação com o horário então isso foi um desenvolvimento que lá em 2013 2014 a gente teve que colocar como obrigatório também deixa eu pegar uma aguenta obrigatório também a questão do sincronismo mas às vezes ainda dá problema porque às vezes o GPS dá problema então aí fiz questão de colocar aqui essa figura para mostrar que são medições reais então medição real tem problema não tem jeito então o próprio GPS às vezes queima trava então mesmo tendo essa garantia do sincronismo a gente tem que sempre monitorar para para ver se realmente está funcionando eu vou dar uma noção aqui bem rápida também de como é a operação desse sistema no dia a dia todos os dados são enviados pelo site DPE aqui o nosso site aqui e a pessoa clica aqui no sistema AMA entra no sistema envia os dados todos os procedimentos estão no site todas as informações são públicas de procedimento e tem envio obrigatório cada 15 dias e os parques tem que começar a enviar os dados depois de 180 dias do da assinatura do contrato que o pessoal da CCE envia para a gente quando que os parques assinaram e a gente faz a contagem para que tudo isso funcione dentro dos parâmetros mínimos a gente informa a CCE mensalmente sobre alguns índices e quem não cumpriu os prazos e a CCE tem lá o procedimento de multas anemométricas então as multas atualmente são de descumprimento do prazo de 180 dias e os índices de indisponibilidade entrando mais um pouco de como que a gente trabalha nós temos dois grandes grupos ali de trabalho um grupo é de análise da documentação dos parques então toda a parte de relatório relatório de instalação relatório de manutenção calibração instrumentos então isso tudo a gente faz o controle e a outra parte é a análise das medições muitas vezes pode estar a torre pode estar bem documentada mas a medição não está boa então a gente faz tanto a análise de documentação que é o que vai dar rastreabilidade para a medição e também faz a análise das medições então a nossa análise das medições não vou entrar aqui como é que a gente faz mas é bem simples é a análise por comparação e no final sempre que tem lacunas de dados a gente preenche porque nos nossos estudos a gente usa no final essa base consistida aqui que é ali a base já depois da correção de todos os erros e a base que a gente já já está com os dados filtrados tudo certinho que a gente não usa muito a gente não está muito interessado no vento não está interessado no vento mas a gente está preocupado com a energia então a gente tem nossos modelos para transformar toda essa base de vento em potência junta tudo para a gente ter os modelos para o Brasil para o Nordeste Sul e aí vem os estudos sobre essa questão das pendências acho que é interessante falar rapidamente aqui também sempre que a gente tem um problema a gente informa aos donos das torres que são os empreendedores e aqui só para ter uma ideia de quantos chamados a gente abriu durante esses anos sistema de pendência começou em 2014 2012 2013 a gente tinha umas 150 200 torres ainda era no e-mail aí fazer controle por e-mail a gente viu que não ia dar certo então o sistema de pendências ele é todo rastreado informatizado então sempre que a gente abre uma solicitação não tem como esquecer nem a gente nem o empreendedor esse slide é um dos mais importantes que alguns problemas que acontecem no caso de medição todos esses são de problemas de torres do amo menos esse mas esse eu sempre faço questão de deixar aqui porque é um problema que mostra o seguinte o aqui não é uma torre do amo esse anemômetro não é do amo só que aqui o o dado de de vento ele está sendo medido nesse medidor só que ele está errado com certeza né então é se não tiver ninguém verificando esses dados é vai passar então então eu gosto dessa figura apesar de não ter nada a ver o dado Canadá não ter nada a ver com o Brasil mas é uma figura que mostra que não é só enviar os dados tem que enviar os dados com consistência e coerência alguns estudos e resultados bem rápidos aqui a gente está terminando agora o nosso índice de vento que a gente divulga trimestralmente só que o último foi um bom tempo atrás então agora a gente vai voltar a fazer isso trimestralmente e aqui mostra é o índice depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ele mas esse aqui a gente já tem dados de 2012 até o começo de 2019 então o pessoal aí que está sempre vendo esses dados percebe aí que em março o vento foi embora aqui na região do litoral né nordeste em fevereiro a Bahia também esse ano 2019 Bahia resolveu também não ventar então quem já vem acompanhando o setor já esperava né esses dados aqui também uma divulgação que a gente faz no site do EPE que é um pouco diferente são os mesmos dados mas é um pouco diferente porque é um comportamento horário das regiões então para dar uma noção para o pessoal de como que o recurso se comporta durante o dia durante os meses aqui eu coloquei o rol dos estudos que a gente já fez toda a parte de vento e de eólica que é usada no plano decenal ela é baseada nos dados do AMA ou PNE também e até colocar aqui por exemplo a contribuição eólica para o atendimento da demanda máxima então assim isso há um tempo atrás era zero né porque o pessoal ninguém conhecia né o pessoal fala não a eólica tem hora que não venta então a contribuição é zero só que quando você pega o sistema inteiro eólica na Bahia eólica no Piauí eólica no Nordeste inteiro quando você junta todo mundo você chega em valores que é de impressionar assim como aqui em agosto né que 43% de potência garantida a gente tem nossos 5% de erro de erro não de risco mas assim é um valor que quem não conhece não estuda a fonte não acredita assim já tive lá na EPE que explicar tal porque da onde vem esses dados então é um é um resultado que que vem para os agentes depois tem todo o trabalho das medições mas depois vem o resultado que realmente é usado no PDE e em todos os estudos da EPE e aqui um último slide que é um estudo é mostra que são seis substações do Nordeste aqui é uma semana só de maio porque é meio complicado fazer esse gráfico mas o que mostra exatamente o que eu estava falando tem hora que está gerando pouco aqui já é um gráfico de geração não é mais de de vento então tem hora que está gerando pouco numa substação quer dizer nos nos parques ligados nessa substação mas tem outras que está com muito vento e depois o contrário então esse aqui Gaporan é bem marcado aqui de dia e de noite mas isso esses dados foram usados agora no último estudo que o pessoal da transmissão lá da EPE fez para analisar os reforços para o longo prazo então assim também se não tivesse essa base teria que dar um chutão ali alguma coisa parecida ou então utilizar só dados realizados que é que é a base do ANS que era usada antes pegava lá os parques em operação e faziam as contas para ver percentuais mínimos de geração mínimos e máximos com os dados que a gente tem de vento a gente usa a gente usa o que tem de estoque de parques os parques atuais e os parques futuros então como eu estou pensando na transmissão para o futuro é importante a gente ver o parque atual e o parque futuro bom 15 minutos deu certo o Gustavo está ali trabalha na EPE também ele que na verdade equipe que trabalha mais forte no AMA sou eu Gustavo na EPE também tem lá o Anderson que faço questão de falar aqui e é isso gente obrigado e acho que a parte de comentários vai ser boa agradecemos agradecemos então o senhor Flávio Rosa pela apresentação e já o convidamos a compor aqui a mesa de honra convidamos também a mesa o senhor Felipe Calabria superintendente adjunto da SRG para moderar o debate e também os debatedores o senhor Frederico Taves e também Alberto Kligerman o senhor e o senhor Boa tarde. É um prazer estar aqui. Já fui informado que a gente tem que encurtar um pouquinho o nosso tempo para 20 minutos. Então, vamos direto aqui para o debate. Antes, até queria aproveitar também a oportunidade. A gente tem uma discussão lá na Regulação da Geração sobre Construindo-Off de Eólica. É um tema que reflete um pouco, tem reflexo aqui na nossa discussão. Então, eu também vou aproveitar aqui para puxar a sardinha para o nosso lado. Também discutir outros temas de nosso interesse, sempre com vínculo para a questão da medição anemométrica e de energia solar. Antes, eu queria comentar aqui, começar citando Deming. Deming foi um papa do Sistema e Controle de Qualidade. Ele atuou bastante ali no Japão pós-guerra, influenciando aí toda a escola japonesa de controle de qualidade. E ele coloca aqui algumas frases aqui interessantes. É só para alguma reflexão, iniciar, inspirar aqui os debates. Uma das mais famosas dele é o que não é medido, não é gerenciado. Tem outras aqui também. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Eu acho que uma empresa sem esse tipo de dado, talvez aqui o colega da Inge possa explicar, lhe deu uma mensagem bem forte no final. Quer dizer, uma empresa sem dado, talvez seja uma empresa sem uma receita adequada. Por fim, uma outra mensagem aqui curiosa do Deming. Ele falou, acredito em Deus, todos os outros devem apresentar dados e fatos. Então, me convença com informação. Bom, dito isso, eu separei aqui algumas perguntas aqui, como eu falei, que é de interesse nosso ali discutir com a INS, com o representante aqui dos agentes, a Inge, com a EPE. O Alberto, vou começar contigo. Você falou da questão da melhoria de qualidade dos dados. Até um ponto que a gente chegou a discutir em uma das nossas reuniões, fizemos com a INS por meio de videoconferência, para discutir a questão do Constrandoff de eólica. Quer dizer, um ressacimento que estamos regulamentando para que a eólica, então, seja ressacida quando não dá causa à questão da geração, problema de grid, de rede, por exemplo. Um dos pontos que ficou até para a gente detalhar posteriormente seria como trabalhar a melhoria da qualidade dos dados. Você citou aqui alguns números, eu só vou trazer aqui para rememorar. 32% dos dados de ventos com falha e 31% dos dados de radiação com falha. Então, a gente precisa avançar um pouco aqui, claro, a ideia é só tratar ainda de maneira superficial a questão, sem detalhar, mas a gente vai precisar trabalhar quais os critérios que devem ir para o procedimento de rede, em termos de melhoria na qualidade de dados, que podem influenciar uma possível eventual suspensão no pagamento do Constrandoff. Eu queria que o senhor comentasse um pouco aí sobre isso. Nós temos feito diversos relatórios de anormalidade, chamados RANOR, para que essas usinas melhorem a qualidade e a disponibilidade dos dados, principalmente dos aerogeradores, porque são os parques mais bem avançados, solarimétricos, estão ainda no início da expansão. E nós não temos tido muito sucesso. Alguma melhoria, sim, mas você vê que ainda tem 32% das usinas com dados de velocidade do vento em falha. A gente entende que, num caso de regulação, do ressarcimento da geração, condicionado à qualidade e à disponibilidade desses dados, eu tenho certeza que com esse estímulo a gente vai ter um aumento muito grande no índice de qualidade e disponibilidade. E, é claro, como você disse, Felipe, a gente precisa regulamentar o que é a qualidade. A gente já está com essa missão, que foi nos dada pela ANEL, de propor os itens de qualidade que a gente tenha que colocar nos procedimentos de rede para depois ser colocado em consulta pública. Obrigado, Alberto. Eu vou passar a fazer a próxima pergunta para o Frederico Tazes, da Engie. Frederico, você comentou no início de sua apresentação sobre, quer dizer, fez um panorama bem rapidamente, mas como é que vocês lá na Engie fazem, de certa forma, alguma gestão de portfólio de contratos, dados os requisitos e recursos necessários aí para, por exemplo, evitar exposições financeiras no mercado de curto prazo. Eu queria que você comentasse como é que vocês têm utilizado as medições como instrumentos para apoiar esse tipo de análise. de, por exemplo, falhas em equipamentos, ou mesmo, como é que vocês estão lidando e extraindo, saindo dessas informações e extraindo conhecimento para evitar, por exemplo, exposições financeiras aí no mercado de curto prazo. Bom, como eu coloquei na apresentação, existem basicamente três formas de usar as medições para ganhar valor, agregar valor para o agente gerador. Uma delas é você desenvolver e calibrar modelos de previsão de geração eólica e solar, que foi o caso apresentado pelo professor Yoshiaki, a cooperação que a gente teve. Uma segunda forma é você monitorar o desempenho dos seus equipamentos. Então, se você tem uma medição do recurso energético original e, com base nele, você calcula quanto que deveria gerar, você tem uma previsão interna baseada na medição do recurso e, se há um desvio da geração verificada em relação a essa geração prevista, você pode estar tendo uma perda de desempenho. Então, se é uma segunda forma, a gente monitora isso. Existe um trabalho grande até de monitorar lá por máquina, por aerogerador, no caso, como é que está o desempenho de cada aerogerador em relação ao que era previsto para eles. E os que têm maior desvio é dado um enfoque maior pelas áreas de operação e manutenção para ver por que está tendo esse desvio tão grande, o que está afetando o desempenho. E essa identificação é feita com base em um dado de medição transformado em um dado de previsão de geração. E uma terceira forma de uso disso é no caso dos ressarcimentos. Quando você perde todo o parque e vai, por exemplo, questionar o caso de um sinistro com uma seguradora, como é que eu vou atestar para ele qual era a geração que deveria ter ocorrido no parque e não ocorreu? Então, você tendo a geração, você apresenta, olha, a geração, quer dizer, tendo a medição do recurso original, você também transforma para o seu segurador aquilo em geração e reclama para ele, olha, a geração esperada era essa, o sinistro causou esse impacto. Então, são basicamente essas três formas. Muito bom, obrigado, Frederico. Flávio, você poderia detalhar um pouquinho mais como é que vocês lá na EPE têm utilizado os dados de medição dentro do PDE, do plano nacional? Saiu semana passada, do 29, por exemplo, que já começou a tratar da questão da intermitência. Quer dizer, como é que vocês lá usam esse insumo para a questão de planejamento setorial? E agora com base, com uma preocupação em especial na questão da intermitência das renováveis. Alô? Obrigado. No PDE, os dados são usados, basicamente, para as análises de flexibilidade, que é essa novidade do PDE agora, e para esse atendimento da demanda máxima. E aí, a gente, qual o processo? A gente faz todo o processo, ele é bottom-up. Então, a gente faz todas as análises por parque, chega num valor de geração de energia por parque a cada 10 minutos, e depois soma isso tudo, e você tem ali as regiões. Aí você pode desagregar de várias formas. Pode desagregar por substação, como foi feito nesse estudo da transmissão, pode fazer uma desagregação pelo próprio subsistema inteiro. Ou, aí, depois que você tem o dado filtrado certinho, já transformado em energia, que a gente tem toda a base de quais aerogeradores a gente tem em cada parque, então, depois que você tem isso, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer todo tipo de desagregação possível. E, no caso de flexibilidade, a gente usa dado horário, mas poderia usar o dado de 10 minutos, sem problema. Não sei se eu respondi, mas, assim, em termos de... Basicamente é isso. A gente faz análise bottom-up nos parques. Você mencionou o dado horário, me lembrou aqui a questão da discussão muito latente hoje, no setor elétrico, que é de preço horário. Eu queria fazer uma pergunta aí para o representante dos agentes aqui, o Frederico. Frederico, como é que vocês, ali na ENGE, têm trabalhado a questão das medições, em que discricionalidade, que granometria, essas medições são feitas, até para também apoiar eventuais análises que vocês façam em relação ao preço horário. Como é que, na verdade, a pergunta pode ser feita, como é que as medições impactam nas análises de preço horário de vocês? Bom, para análise, por exemplo, de desempenho, a granularidade é muito mais refinada, essas medições. Para o caso do preço horário, acaba se integralizando os valores de previsão de geração, em base horária mesmo, porque é o suficiente, já que a granularidade do preço também é horária. E a relevância que se tem com o advento do preço horário é dupla. Primeiro, que você vai ter uma variabilidade maior do preço ao longo de um dia, em relação ao que é por patamar. E, segundo, que você vai ter uma decisão também mais refinada. Antes, uma decisão meio que era por patamar também, a decisão vai ser em base horária. E isso impacta, então, na exposição financeira e também, isso já sendo liquidado aí, mas não por patamar, patamar de espaço, patamar de semana ali, em três patamais, mas, então, em base horária. E aí, claro, toda a discussão aí de preço horário envolvendo também o INS, junto com os modelos aí, o modelo D100. Alberto, como é que vocês estão tratando disso lá, as previsões que o INS fazem, e como é que isso influencia na questão da rodada dos modelos no PMO e também no reflexo dentro do D100, na programação diária? Então, primeiramente, em relação ao PMO, nós hoje somos regulamentados para que, mesmo na primeira semana, a gente utilize um valor médio de geração eólica, fotovoltaica. A gente está fazendo estudos para que nós fiquemos, da mesma forma que o D100, utilizando na primeira semana os valores previstos, o que aumentaria a precisão do próprio modelo de curto prazo, que é o DECOMP. Então, nós vamos apresentar essa proposta para mudança de regulamentação brevemente. E, em relação à previsão de geração eólica, a gente já faz a previsão a cada meia hora para a própria programação diária, a diferença é que a gente agora vai passar a entregar para o modelo D100. Mas não vai haver nenhuma mudança essencial na nossa previsão de geração eólica em função da entrada do preço horário, porque a programação do INES sempre foi feita a cada meia hora. Obrigado, Alberto. Obrigado, Frederico. Temos aqui perguntas do Werner, da Klaus Fotovoltaic, para a EPE. Flávio, qual o plano da EPE para acompanhamento das usinas solares? Então, não tem plano para um AMA solar, não. Pelo menos até agora. O AMA foi muito pensado para o longo prazo, para a gente entender o recurso eólico é uma variação sazonal. Então, a parte solar varia muito no curtíssimo prazo ali, mas as variações anuais, pelo menos até onde a gente entende, não são tão grandes as variações anuais. Então, em termos mensais e anuais, a energia solar não é tão imprevisível. Ela é mais complicada no diário. Então, pelo menos até agora, não tem nenhuma regulamentação, nada para um AMA solar, não. Por enquanto, não. Temos uma pergunta aqui sobre a AMA. Há alguma previsão de se começar a requisitar que os dados das torres anemométricas e solarimétricas de parques negociados no ambiente livre sejam enviados à AMA? Não, assim, a gente tem muita torre já. Então, assim, já tem muita torre de muitos locais. Então, como a ideia da EPE é a gente ter um conhecimento do vento, entender essas interações de um local para o outro, então a gente não vê essa necessidade tão grande de ter a Torre do Mercado Livre e Proinfo. Proinfo, talvez, ali, em alguns locais ali no Ceará. Mas, assim, com a base que a gente tem hoje, a menos que o Mercado Livre comece a entrar em locais onde eu não tenho ninguém do regulado, assim, a gente não vê essa necessidade, não. Mas, também, a gente não é contra, mas a gente não vê essa necessidade da EPE ter esses dados. Mas, se por questões de isonomia ou qualquer outra coisa tiver que receber os dados do Mercado Livre também, a gente tem como receber sem problema nenhum. Na verdade, assim, até... Então, um detalhe, né? A gente, hoje, recebe umas 15 estações, 15, 20 estações do Mercado Livre. Mas é porque eram parques que eram no regulado, foram descontratados naquele mecanismo de descontratação. E aí, esses eram locais até sensíveis, assim, que são algumas torres da Enel e algumas torres lá do Sul, que a gente, hoje, até tem dados ali perto. Só que, como essa aí já era a primeira série, era uma série antiga, a gente conversou com eles, mas eles mandam os dados por gentileza, assim. não é, não está no contrato, eles não entram em nenhuma penalização da CCE, eles mandam os dados porque eles estão medindo, e aí mandam para a gente. Não tem uma obrigação. Então, só um detalhe aí que... Caso o Mercado Livre comece a ir para locais onde não tem ninguém do regulado, aí, provavelmente, a opinião vai ser um pouco diferente. Obrigado, Flávio. Eu fui informado que o tempo foi esgotado, mas chegou uma pergunta aqui da assessora do diretor, então, vou ter que fazer. É para você, Flávio. Eu vou aproveitar e emendar com outra pergunta que também está aqui, então, você finaliza esse bloco. Como a EPE considerou a geração solar no PDE? E a segunda pergunta, qual o critério utilizado para comparar instrumentos de medição de uma mesma estação? Desvio padrão, qual o limite máximo aceitável? Solar no PDE... Bom, sobre a solar no PDE, aí depende, porque são várias análises, né? Tem a parte de previsão... Como é que fala? Tem a parte de análise do fator de capacidade da solar, no longo prazo, que aí são usados os dados do leilão, dos parques habilitados em leilão. Para a questão de flexibilidade, eu acho que está até lá na nota, não sei se está, mas foram usados... O Gustavo é que é craque nisso. Foram usados ali dados de satélite, certo? Dados de satélite, para essas análises de flexibilidade e para as análises de ponta também, né? Satélite. Então, para a parte solar, a gente usa esses dados de satélite e com alguma calibração ali, utilizando os dados dos parques do leilão, porque a gente recebe, né? Medição de radiação também para o leilão. Então, é isso. E os dados satélite para solar, assim, a validade deles para um local é bem melhor do que para a eólica. É bem diferente, né? Então, são dados bons e é uma série extensa, né? 15 anos, 20 anos. Então, para solar é isso. A questão da medição, como é que a gente analisa, né? A gente analisa muito, faz análise visual mesmo, comparando um instrumento com outro, utilizando análise gráfica. A gente está desenvolvendo agora, está finalizando, na verdade, o desenvolvimento de uma ferramenta que vai usar regressões para estimar ali qual seria o comportamento esperado de um instrumento em relação ao outro. E a vantagem que a gente tem é que a gente tem várias torres, né? Próximas. Então, a gente compara... Eu passei muito rápido ali, mas a gente compara os instrumentos da mesma torre e a gente compara os instrumentos de torres próximas. Então, muitas vezes, os instrumentos de uma torre estão todos com o problema. E a gente só vê isso porque tem uma outra torre perto. Então, é meio que... Assim, quando tem dois instrumentos, você nunca vai saber qual está certo. Se tiver um... Se tiver um com um problema, que seja um problema não tão fácil de ver, você vai ficar ali na dúvida. Então, você precisa ter três. Porque aí vai ali, se tiver dois para um lado e um para o outro, aí você confia na maioria. mas acontece também de ter dois errados e só tinha um certo. Então, assim, essa parte de medição, de verificação dos dados, tem muita parte de experiência também de quem está analisando. É um pouco complexo. Porque se você faz alguma análise, alguma coisa só matemática, vai te dar muito falso erro. Então, muita coisa que parece que está errada e está certa e muita coisa que está errada, você não vai ver. Então, a gente está lá ralando para fazer alguma coisa um pouco mais automatizada. Muito obrigado. Eu devolvo, então, a palavra para o cerimonial. Boa continuação a todos. Agradecemos, então, por este painel ao moderador Felipe Calabria e também aos seus debatedores. E os convidamos a tomarem assento na plateia. E para o terceiro painel, convidamos para a palestra Análise dos impactos da proposta de regulamentação dos medidores anenométricos e solarimétricos na comercialização de energia, o presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o senhor Rui Altieri. Bom, boa tarde a todos. Sandoval, obrigado pelo convite. Sempre é prazeroso estar aqui de volta à casa. Mas, nesta tarde, já aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Sempre a gente está aprendendo, é sempre bom. Eu não vou trazer nada de novo, tendo poucos slides aqui, mas eu queria mais é colocar nossos questionamentos que não são de hoje. Eu começaria falando, trazendo alguns dados da comercialização da energia eólica, crescimento muito forte, tanto na capacidade instalada e, consequentemente, na geração. Isso demonstra a importância hoje de se conhecer cada vez mais. O Alberto falou que tem questões importantes para a operação no dia a dia, previsão no PMO e na operação diária. Lembrando que nós estamos na fronteira de uma mudança importante. A partir de janeiro de 2020, o operador vai começar a usar o modelo DSEM. E esses dados horários são cada vez mais importantes, no caso do INS, semi-horários. Para o próximo ano, o ano de 2021, nós teremos preços horários. E, diariamente, nós estamos publicando preços horários, sombra, sem valor comercial. Seria muito importante se também nós conseguíssemos publicar, diariamente, dados de vento horários. Acho que isso ia fortalecer ainda mais o conhecimento dos agentes para se preparar para essa mudança, que é uma mudança importante. Mas vamos avançando aqui. A minha primeira pergunta é publicidade dos dados anemométricos e solares. Eu não consigo falar, meu sotaque parêntico não permite falar essa parada das solares. Quem é que tem a chave desse cofre? A EPE? Fiquei surpreso, viu, Alberto? Você tem a chave desse cofre também, de um dado que não é público. Eu não sei como é que eles são tratados no INS, com que cuidado são. Será que eles precisam ser públicos? Eu tenho certeza que você não tem o cuidado de um dado sigiloso lá. É um dado que é de operação, como deveria ser. Isso gera uma série de insegurança para todo mundo. O Alberto tem esse dado, mas eu não tenho. Por que isso? Eu queria publicar diariamente os dados das usinas eólicas de vento para o pessoal se preparar para calcular o preço horário, ter conhecimento da intermitência, quanto vai pagar de encargo no mês pela intermitência das eólicas. As perguntas que eu gostaria de fazer são as seguintes. Os dados não são públicos, mas quem são donos desses dados? É a EPE? É a CCE que calcula a multa? Não. Acho que foi a EPE, a EPE não, a Endi que falou aqui que o custo é baixo. Certamente o custo é baixo, mas ele foi repassado para o comprador dessa energia. Nós pagamos por essa instalação e pela operação dela. Então, a EPE receber esses dados, usar para os seus planejamentos, que são indicativos, não são determinativos na geração, é importante. Mas é importante que todo o mercado conheça isso. Qual é o resultado da ampliação desse conhecimento? Teremos melhores projetos, reduziremos custos de implantação de projetos, os projetos vão ser alocados onde tem que ser. Não consigo entender qual a finalidade de tornar um dado que tem uma utilidade em todo o mercado, restrito à EPE, e agora, surpresa minha, viu, Alberto, para o INS, e não dá... O gentil que é o fiscal não sabia não, Alberto. Então, olha, já falou que a CCE aplica a multa, então já aplicamos bastante multas e elas vão sempre em busca da modicidade tarifária, são revestidas para os donos dessa medição, que são os consumidores. Já aplicamos 522 multas, 6,8 milhões foram arrecadados. Para quem que foi arrecadado esse valor? Para o dono da medição. O dono da medição somos nós, somos consumidores cativos, consumidores livres, quando parte dessa energia é comercializada também no ambiente livre. As usinas de energia de reserva são suportadas financeiramente, tanto pelo ambiente regulado do ACR quanto pelo ACR. Então, assim, a minha provocação é por que não tornar esses dados públicos? Qual seria a consequência disso? Como eu já falei, teríamos dados, projetos melhores, menos despesas, as empresas que passaram por aqui que fazem estudos, poderiam aprofundar seus estudos, nós teríamos os mapas eólicos e solares mais atualizados aqui no Brasil. O último que foi publicado, acho que foi pelo Cepel, em 2013. Será que os dados foram melhores? O Albert do Cepel, de vez em quando, me liga pedindo geração de usina eólica para transformar em dados de vento, para tentar fazer estudos de planejamento, de pesquisa no campo das usinas eólicas. É uma dificuldade para se ter um dado que... Até perguntei ali para o Amoré. Amoré, você que lá no tempo da SRG me... Por que a cidade é fechada, é pública? Por que esse cofre aqui, qual a explicação para esse cofre? Viu, Sandoval, você tem a chave desse cofre, Sandoval, vamos abrir esse cofre, minha provocação aqui, eu não tenho muito a contribuir nesse debate porque eu não conheço essa questão, mas conheço um pouquinho de regulação. Eu acho que, dado que tem uma serventia enorme para todo o mercado, vamos abrir esse cofre, vamos divulgar esses dados. Se tem alguma questão que é sigilo, vamos debater por como retirar esse sigilo. eu não consigo enxergar nem identificar qual seria essa questão. Mas, se existe, vamos tratar, vamos resolver o que é sigilo para tratar como sigiloso. E, mais uma vez, sou grande defensor, sou apaixonado pela publicidade dos dados. Acho que, desde o início da minha carreira, sempre gostei de procurar dados em órgãos públicos. A ANEL é um fornecedor importante de dados. A CCE, onde estou trabalhando agora, também é. A EPE deveria ser também, na minha opinião. Divulgar esses dados, deixar no seu site, todo mundo vai lá, pesquisa, procura. Ela também utiliza. Acho que isso é um avanço muito grande, viu, Flev? Acho que deveríamos levar essa questão para frente. E, Sandoval, vamos abrir esse cofre. Acho que você tem a caneta e a chave desse cofre. Eu, como disse, não tinha muito para trazer em dados, porque não é nossa especialidade na CCE. É mais um pouco de finalizações que eu acho que nós poderíamos melhorar muito o ambiente de negócio, principalmente no setor eólico e solar, se nós divulgássemos esses dados. Como o solar ainda não foi começando, vamos começar do jeito certo. Na solar, se vamos coletar, eu acho que é importante coletar esses dados, vamos divulgar para todo o mercado, que isso vai dar vantagem para todo mundo. Obrigado, pessoal. Sandoval, era isso que eu tinha. Agradeço a atenção de todos. Agradecemos o senhor Rui pela apresentação e convidamos agora o coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Centralizado da Abre Solar, senhor Eduardo Miklos, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado, Sandoval, pelo convite para a Abre Solar poder falar um pouco aqui nesse evento hoje. Como todos sabem, a experiência que a gente tem hoje de solar ainda é muito pequena. A gente tem perto de 80 SPS, mais ou menos, em atividade. então ainda é um histórico muito pequeno que deve crescer rapidamente nos próximos anos. Eu trouxe aqui um pouco sobre o mercado e sobre o que a gente já viu em relação a medições. Bom, a Abre Solar então hoje já tem mais de 400 associados em todos os níveis da cadeia. Então a gente representa aqui todo o setor. Eu só queria colocar aqui que a partir de 2009 mais ou menos começou essa expansão exponencial da energia solar no mundo e também a queda exponencial dos preços das células fotovoltaicas. E hoje o Brasil não figura entre os dez primeiros nem capacidade instalada nem acumulada anualmente nem a instalada total. Então ainda tem muito para crescer aqui no Brasil para a gente conseguir entrar dentro desse ranking. A gente representa apenas 1,3% da matriz. Hoje estamos com 2,8 megawatts. Então a perspectiva é que a gente consiga continuar crescendo. Então a gente teve essa evolução no Brasil a partir de 2016 chegando naquele número de 2,2 gigas agora em 2019. A previsão da Bloomberg para o crescimento da fonte é para 124 gigas em 2050. Então isso aqui inclui também geração distribuída e a gente representaria ali no total de 38% da matriz. Então hoje ainda somos pequenos temos poucos parques mas até 2050 a perspectiva é que isso mude completamente. muito devido à queda dos preços. A gente saiu de 2013 de 108 dólares por megawatt para o último leilão de 20 dólares por megawatt hora. Então isso deve continuar nesse ritmo e hoje é a fonte mais barata dos leilões. Aqui falando do recurso solar. Quando a gente olha o mapa do Brasil praticamente todas as regiões do Brasil têm algum potencial solar. Se a gente compara ele do outro lado com a Europa a gente vê que é bem diferente. O Brasil a gente tem um potencial em praticamente todo lugar a gente ainda não conseguiu aproveitar esse potencial e quando a gente olha para a Europa que tem um potencial muito menor eles têm uma capacidade instalada bem maior. Então a gente tem muito para crescer o potencial que a gente já avaliou aqui no Brasil são de 28 mil gigawatts e aqui falando um pouco de em relação a medição a gente avaliou aqui quatro formas de ter os dados solarimétricos então a gente tem isso em tempo real a gente pode ter também em previsão em curto espaço de tempo através de câmeras que monitoram as nuvens a gente também tem a previsão probabilística e os dados de satélite todas essas quatro formas aqui de previsão são confiáveis de certa forma o ideal seria as quatro juntas mas até como já comentado aqui no evento os dados de satélite são confiáveis e se a gente tem a medição nos sites também torna isso mais confiável ainda é claro que com mais custos que precisam ser considerados aqui é um exemplo do que está acontecendo em singapura o operador do sistema de singapura decidiu implantar o sistema de monitoramento então foram instaladas diversas câmeras na cidade para poder fazer o monitoramento do espaço para ter qual o nível de radiação em curto tempo então aqui eles colocaram essas câmeras aqui que ficam monitorando através de algoritmos elas monitoram o movimento das nuvens e fazem a previsão de radiação então eles têm esse mapa a cada seis minutos em que eles conseguem verificar qual que é o nível de radiação e produção de energia para esse período bom falando um pouco de regulação hoje o que a gente tem em relação a certificação dos dados solarimétricos então isso já está bem definido e hoje o que a gente tem de obrigação para solar de envio de dados é apenas para o ONS então como já foi comentado não tem nenhum sistema como o AMA para a gente fazer o envio desses dados ainda são poucos parques a gente está na hora de definir como vai ser isso e até como uma forma de ajudar que isso seja feito que tenha a implantação de todo o sistema é muito importante também se definir a questão do constrainendof como que isso vai como isso vai ser feito que dados serão utilizados então baseado nisso também pode ajudar o desenvolvimento dessas medições foi comentado aqui pelo ONS que tem 31% de dados com falhas em relação aos projetos solares quando a gente olha essas possíveis falhas a gente percebe que são falhas de equipamentos ou falhas operacionais então todas essas falhas elas ocorrem e aqui é uma questão do empreendedor conseguir ou não verificar essas falhas e corrigir essas falhas como a gente pode ver aqui eu não vou entrar em detalhes mas são diversos pontos que ocorrem o tempo todo então depende muito de como vai ser implantado como vai ser a manutenção de todo esse sistema de medição então é preciso fazer um monitoramento e a cada dia né tá fazendo a revisão desses equipamentos calibração pra ter essa certeza e diminuir esse índice de falhas né então isso reflete claro num custo pra implantação desses equipamentos manutenção e como até foi comentado pra Engie né esse custo pode ser revestido até em lucro né pra empresa a questão é qual que é o trade-off disso né como a regulação vai atuar no sentido de permitir que esse sistema de monitoramento seja de fato usado pelo empreendedor né além de ter a sua capacidade de medida saber como utilizar isso na regulação quando houver qualquer falha de geração é bom é isso quanto a questão da disponibilidade dos dados né como comentado aqui pelo Rui os empreendedores sempre se preocupam com a confidencialidade dos dados pelo menos no momento do desenvolvimento dos projetos é os dados eles podem ser públicos é eu acho que só precisa discutir muito bem né como vai ser essa publicidade né uma vez que os empreendedores estão atuando né desenvolvendo seus projetos e a divulgação dos dados também pode trazer alguma concorrência ali no local então isso precisa ser muito bem analisado mas eu acho que não seria um impeditivo bom então era isso que eu tinha para apresentar para vocês obrigado agradecemos o senhor Eduardo pela apresentação nós convidamos agora o diretor técnico da biólica o senhor Sandro Yamamoto para a sua apresentação boa tarde a todos agradeço o convite em nome da Associação Brasileira de Energia Eólica cumprimento o diretor Sandoval por trazer o tema depois de um tempo parado a nossa discussão da audiência pública já tem um bom tempo ressalto que é uma discussão que a gente tem há muito tempo com o EPE nossos amigos Gustavo Flávia época do Juarez os primeiros leilões as primeiras torres animométricas sendo instaladas fizemos muitos workshops também para levar conhecimento aos investidores principalmente nos primeiros projetos para conseguir enviar os dados a cada 15 dias dados com qualidade a gente vê que se a gente fizer um cálculo proporcional creio que aquelas pendências proporcionalmente elas são menores e vai ao encontro um pouco do que a gente tem defendido e colocar uma nova discussão pública vai ser muito bom porque com certeza aquelas contribuições que nós colocamos no passado agora elas precisam ser aperfeiçoadas como por exemplo a torre anemométrica ter que ser instalada 180 dias após a assinatura do contrato a Biólica sempre se posicionou no sentido de que essa torre poderia ser colocada um pouco depois no começo acho que foi muito importante colocar logo depois do contrato para que a IPE realmente tivesse os dados para estudos mas hoje com quase 600 600 torres instaladas talvez valha a pena a gente revisitar nós revisitarmos o momento dessa instalação porque no leilão a menos 6 a gente assina o contrato e essa torre anemométrica fica instalada por alguns anos antes da obra do parque ocorrer é um grande gerador ali de pendência e de falha mas com certeza a gente se coloca à disposição para contribuir e colocar aí o máximo de informação pública possível vou tocar nesse ponto daqui a pouquinho a Biólica hoje conta com 100 associados a maioria investidores dos parques eólicos e hoje com muitos também projetos no mercado livre eu vou utilizar esse slide aqui para colocar aqui alguns conceitos e chegar no ponto que é o tema da nossa apresentação que é o acesso aos dados a publicidade dos dados então nós temos as torres anemométricas para a prospecção dentro dessa linha de desenvolvimento de um projeto eólico que a gente colocou aqui nesse slide e que muito bem os investidores colocam as várias torres para diminuir suas incertezas num terreno mais plano elas conseguem certificar uma área num raio de 10 km quando o terreno é mais rugoso 6 km conforme a legislação atual depois tem todo o estudo de viabilidade quando é feita a contratação no mercado regulado 6 meses depois a torre anemométrica precisa estar instalada e o foco da nossa apresentação hoje é essa torre anemométrica que é utilizada no sistema AMA além dos anemômetros que são instalados nos aerogeradores como foi comentado aqui pelo doutor Alberto que também tem uma margem de falha e que a gente tem que trabalhar realmente com os investidores podemos fazer um trabalho em conjunto com eles também porque eles têm o dado é importante o dado do medidor lá eles utilizam e porque para o ONS esses dados não estão chegando corretamente melhorou um pouco mas precisa melhorar muito mais bom vamos lá em relação ao sistema AMA onde os dados são enviados a cada 15 dias nós sempre defendemos a confidencialidade dos dados a Biólica sempre defendeu que esses dados não deveriam ser públicos uma vez que se você pode certificar o dado de uma torre anemométrica num raio de 10 km você pode ter uma área próxima e tecnicamente se alguém quiser utilizar esses dados para complementar projetos ele até seria possível então a preocupação dos associados da Biólica é em relação a essa possível utilização por talvez algum investidor que queira colocá-lo em seus cálculos tendo em vista que foi um outro investidor que fez todo o investimento mas tendo em vista aí respondendo até a provocação do Dr. Rui a gente acredita que é possível ter algum tipo de divulgação hoje a gente defende a manutenção de como é feita em relação aos dados consolidados por estado velocidade do vento direção temperatura umidade relativa mas nessa nova discussão pública podemos discutir talvez dar publicidade a velocidade do vento por parque ou por torre e discutindo principalmente com a equipe do Frederico e outros colegas certificadores de quais dados estratégicos nós poderíamos não divulgar poderiam ser suprimidos mas que os dados públicos realmente atendessem as necessidades tanto da CCE da academia dos estudantes também e não colocassem do ponto de vista de concorrência e negócio algum tipo de prejuízo para aqueles investidores que foram para os projetos acredito que a gente vai ter um bom espaço para discutir esse tema e dar publicidade a uma certa quantidade de dados é plenamente possível e a Biólica está disposta a mudar aquele posicionamento de não disponibilização de nenhum dado somente consolidado para permitir sim é claro que é a ANEL que vai tomar a decisão e seu colegiado mas a Biólica está disposta a colaborar e disponibilizar alguns e um outro ponto que a gente acredita que venha na discussão pública e possa evoluir é que hoje o contrato determina que seja instalada uma torre anemométrica por parque mas hoje tanto as medições evoluíram a regulamentação tem evoluída e conforme a própria apresentação da DNVGL a gente acredita que podemos fazer um trabalho em conjunto para que não seja então necessária uma torre para cada parque que a gente consiga colocar uma inteligência maior e aí uma torre ou mais torres por complexo talvez e que atenda as necessidades de quem queira ter acesso aos dados e também os estudos da EPE e os previsores de geração do ANS também então essa era a principal contribuição que a gente trouxe hoje e repetindo e reforçando novamente em relação à publicidade estamos totalmente disponíveis para discutir uma metodologia de deixar os dados públicos tanto no site da EPE ou na própria CCE a gente utiliza muitos dados da CCE são ótimos dados e se incrementarmos colocarmos um relatório de dados de evento será muito bom também apenas discutimos o nível de aprofundamento de disponibilização desses dados obrigado Agradecemos a apresentação de Sandro Yamamoto e o convidamos a tomar assento aqui à mesa de honra convidamos também para a mesa para iniciarmos os debates a senhora desculpe perdão o senhor Gentil Sá superintendente da EFSFG para moderar o debate também os debatedores Rui Altieri e Eduardo Miclos os nomes citados por gentileza tomem assento à mesa Obrigado Bem, vamos lá boa tarde a todos primeiro agradecer aí o doutor Sandoval pelo evento que está proporcionando retomar essa discussão tão importante sobre as questões dos dados as medições solares e anemométricas agradecer também as apresentações que foram feitas todas elas foram muito elucidativas foram bastante abrangentes o doutor Rui foi bastante enfático nas questões de publicidade depois isso também em alguma medida foi discutido eu acho que vai ser uma oportunidade boa aqui para a gente continuar essa discussão especialmente essas questões da publicização dos dados primeiro lugar só queria você é parente do Paulo Miclos do Titã não só o nome mesmo só para descontrair eu fiquei com essa dúvida ali o doutor Rui ele falou um pouco da questão dos dados da publicização e isso vai um pouco ao encontro da questão do preço horário que está se afigurando a partir de 2021 e a gente sabe que dentro do mercado muitos comercializadores muitos agentes geradores para eles interessa muito saber a informação agora cada vez de uma forma mais granular então queria que você pudesse comentar um pouco o que que isso robustece em termos de mercado do ponto de vista dos consumidores que compram energia dos comercializadores que estão transacionando a energia se essa informação tivesse pública para que qualquer um pudesse fazer inferências e análises da capacidade por exemplo de determinado parque entregar da capacidade geral do sistema ser atendido e coisas do tipo o Alberto já falou da necessidade desses dados e cada vez maior necessidade de fazer uma previsão mais apurada da geração do dia seguinte hoje nós trabalhamos em patamar semana essas informações já são importantes imagina quando tiver aqui um comercializador ou até um gerador hidráulico que em algum momento vai ficar exposto ao mercado de curto prazo tentar se posicionar da melhor maneira para fazer red as variações do PLD horário a intermitência ou a permanência da geração eólica de todas as fontes em base horária é fundamental para os agentes de mercado se posicionarem adequadamente já para o preço semanal e muito mais para o preço horário imagina um gerador hidrelétrico que sabe que está com baixa hidraulicidade na sua bacia ele tem que se preparar tem que fazer red tem que contratar energia antecipadamente para fazer frente a essa frustração de geração que certamente acontecerá no MRE como é que ele vai fazer a previsão se ele contrata uma energia em base modulada na hora da ponta fora da ponta se ele não sabe como vai se dar a geração das diversas fontes que vão operar no dia seguinte então da mesma forma que o INS precisa de uma informação apurada para fazer uma otimização do sistema os agentes de mercado também precisam fazer suas estimativas para se posicionarem adequadamente no mercado eu queria só complementar se isso me permite nós na CCA defendemos muito a publicidade dos dados mas após o início da operação comercial dado de projeto de construção isso é do empreendedor e propriedade intelectual total dele mas depois que ele começa a operação comercial até pegando a fala do Sandro aqui o investidor investiu realmente lá o empreendedor investiu lá comercializou a energia para o seu justo retorno se alguém vai utilizar aquele dado e vai reduzir seu custo que isso se traduz em menores preços e menores tarifas ótimo para todo o sistema mas sempre preservando a propriedade intelectual durante a fase de projeto e construção depois do início de operação comercial não esses dados deveriam ser na nossa avaliação deveriam ser publicizados e esse sotaque é terrível e melhorado todo o arcabouço legal e regulatório do setor só continuando nessa questão da publicização vou fazer uma pergunta aqui para o Eduardo e para o Sandro acho que cabe para os dois primeiro o doutor colocou essa questão do tempo ou seja durante a fase de projeto é importante que esse dado não seja público para não afetar a questão de negócio o ambiente de negócio então assim a primeira pergunta é como vocês veem isso dessa eventual publicização após o início da operação comercial após um tempo de operação e a outra questão é meio que comparativa ou seja nos últimos anos a gente a energia solar e a energia eólica entraram na matriz elétrica brasileira que era basicamente térmica e hidráulica e hoje existe duas discussões interessantes nessa matriz mais cheia de fontes diferentes a primeira é sobre atributos ou seja cada uma tem um atributo diferente e a outra é sobre obrigações cada uma tem obrigações diferentes então a gente recebe aqui na ANEL muitas colocações de agentes ah mas a eólica ela não precisa fazer isso a solar ela não tem essa obrigação que eu tenho e aí essa questão da publicização me desperta muito a questão da comparação com o PCHs e o HS hoje a gente tem uma das maiores bases hidrometeorológicas públicas do mundo para 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 questão de águas e não me parece que isso essa publicização ela veio para melhorar o ambiente de negócios ou seja a gente utiliza essa informação de forma muito robusta no setor os agentes tem informações do outro fazem análises fazem projetos ou seja isso não impediu que essas fontes se desenvolvessem ao longo do tempo como vocês enxergam alguma diferença entre o setor hidroeléctrico e solar para o setor de hidrelétricas com relação a disponibilização dos dados posso começar obrigado pela pergunta inclusive essa discussão fez parte do nosso nosso grupo de trabalho e esse tipo de comparação então a gente no nosso grupo a gente entendeu que o fator locacional ele é muito muito significativo então pegando até a fala do Dr. Rui em relação ao projeto ok depois que entra em operação o fato de um outro investidor estar do lado de um projeto que colocou uma torre ama e ele ser mais competitivo ou não talvez ele em relação a custo ele não vai ser significa que ele vai ser tão competitivo porque ele vai complementar os dados mas ele vai ter ele vai complementar talvez ele diminui a incerteza e porque ele teve a sorte ou ele foi mais rápido para ficar do lado daquela área ele pode ser mais competitivo talvez mas por conta de compensação de dados daquele que não teve a sorte não foi mais rápido então essa corrida por buscar áreas próximas por mais que um investidor poderia estar ali também mas eu acredito que a discussão está em aberto a gente pode evoluir e as certificadoras vão nos ajudar muito em relação ao dado das hidrelétricas realmente a gente vê como um grande sucesso ajuda muito o estudo dos demais e a gente acredita que com velocidade do vento e mais alguns dados sendo públicos e talvez apenas excluindo um ou dois dados com a ajuda dos certificadores acho que é plenamente possível colocar essa inteligência disponível para a sociedade como um todo basicamente eu concordo aqui com o Sandro quando a gente está até desenvolvendo esses projetos então às vezes eles são desenvolvidos em etapas são clusters então o projeto é vendido no leilão e depois às vezes tem expansão ali também no terreno próximo o terreno ao lado então o projeto ele vai sendo vendido em etapas então a gente tendo essa publicidade talvez isso pode impactar o desenvolvimento se a gente tiver interferências nos projetos então isso pode preocupar um pouco como o Sandro falou os dados eles podem ser divulgados a gente só precisa pensar uma forma de que isso não traga essa certa competição para o empreendedor em relação a hidrelétricas também a base de hidrelétricas eu concordo com o que foi dito aqui é um aperfeiçoamento muito bom se a gente tivesse isso para solar para eólica isso seria muito bom também a questão é como a gente vai resolver essa problemática deixar os investidores mais tranquilos na disponibilização desses dados antes antes de passar para as perguntas que estão chegando aqui só mais uma Sandro entender essa questão da publicização dos dados ela consta nos contratos de comercialização do ambiente regulado da existência do banco de dado público como também até tem uma pergunta aqui na portaria 29 de 2011 do ministério de minas e energia como que foi a tratativa de vocês com a EPE com relação a não disponibilização desse dado de forma pública e transparente para todos desde o primeiro leilão todas as discussões que a gente teve com a EPE era atendimento de prazo falhas começou com esse tipo de discussão e depois uma discussão de publicidade dos dados para fim de conhecimento da sociedade do perfil de vento durante o dia o perfil de permanência de direção do vento então nós não chegamos a colocar nenhum tipo de imposição para a EPE de divulgação de dados individualizados foi um trabalho que a EPE foi desenvolvendo mas de forma autônoma na verdade nós tivemos até discussões um pouco mais tensas em alguns momentos por conta das penalidades do que pela própria publicidade dos dados propriamente ditos então foi uma decisão da EPE disponibilizar de forma consolidada e que nós entendemos que atende muito bem a sociedade como um todo para fim de perfil agora relacionado a comercialização e preço horário sem dúvida nenhuma que é muito importante para os agentes trabalharem mas e aí talvez a disponibilização dos dados previstos de geração para o dia seguinte de meia e meia hora de uma e hora de uma e uma hora em megawatt hora aí já sejam suficientes para as comercializadoras consumidores e agentes como todos não preciso do dado não que isso não vai ser feito a disponibilização dos dados de vento mas disponibilizar os dados de geração previstos dos parques eólicos para o dia seguinte para o mercado trabalhar quando o PLD foi implementado também a gente não vê problema nenhum vou fazer uma pergunta que eu tinha colocado e aí acabou chegando uma outra aqui eu tenho dúvidas não conheço a tecnologia e com relação a isso mas do ponto de vista da energia solar a existência de uma base de radiação global por satélite ela supriria na opinião de vocês uma necessidade de uma base de dados pública por determinado tipo de medição ou seja ela já não seria talvez suficiente para fins de disponibilização talvez essa seja uma diferença grande entre solar e eólica que você tem uma base de dados de satélite que talvez seja suficiente para demandas relacionadas ao setor como um todo talvez não para desempenho questões mais específicas da planta que aí exige uma curiosidade talvez maior mas pelo menos em termos de publicização dessas informações isso talvez seja suprido por satélite sem dúvida as informações de satélites elas são elas tem uma boa confiabilidade elas podem ser usadas até no desenvolvimento de projetos é claro que quando você tem a medição em loco você consegue ajustar qualquer problema em relação aos dados de satélite mas em geral eles são confiáveis eles podem ser usados como uma base de dados para fazer toda a previsão então eu diria que sim se for o caso a gente pode usar sim dados de satélite que é algo seria mais público não é especificamente de cada empreendedor então seria sim uma forma de estar divulgando os dados pergunta aqui da Elvira para o Sandro quais são as principais diferenças das torres de medição AMA e das demais torres instaladas nos parques que o próprio empreendedor as possui e utiliza para prospecção talvez não por parque nós temos uma torre anemométrica quando ele entra em operação que é para atender a necessidade contratual somente essa torre por parque os parques geralmente tem medições até na própria na cele isso e aí até conforme aquele primeiro slide aí cada aerogerador tem os seus dispositivos de medição em cima do aerogerador sim que mede vento tem tecnologias diferentes as tecnologias são similares agora as exigências não são então como foi até elogiado aqui os manuais da EPE então a qualidade exigida para os instrumentos da Torre AMA a periodicidade de calibração também e além disso os instrumentos de medição que ficam o anemômetro que fica em cima da Nacele ele funciona a base de bateria então se o aerogerador ele para de funcionar o da Nacele após algumas horas ele também não funciona enquanto que a Torre Anemométrica ela tem uma alimentação que consegue funcionar normalmente tá ok obrigado pergunta para o Dr. Rui qual procedimento seguido para aplicação de penalidade por não conformidades da medição é da Elvira também a EPE informa a não conformidade para a CCE e a Câmara aplica a penalidade contratual é isso mesmo Elvira nós somos comandados pela EPE que nos informa os parques que interromperam o envio das informações nós aplicamos 1% da receita fixa em base mensal isso é aplicado até que a medição seja normalizada e aí a penalidade é interrompida em base mensal uma outra pergunta Sandro existe e também para você existe um mercado de venda dessas informações de vento e solar como que funciona esse mercado normalmente tem poucas empresas que atuam como que é para o setor eólico e depois como que é para o setor solar quem são os principais players e como se dá essa negociação normalmente se resistem sim existem muitas empresas no Brasil que são desenvolvedores ali de projetos que não aparecem nos leilões no resultado do leilão que tem as equipes que instalam as torres anemométricas fazem as medições de vento inclusive fazem submetem esses dados à certificação e montam alguns projetos seria um um projeto básico e aí ele tenta negociar estes projetos e aí varia conforme cada estratégia desenvolvedor com aqueles investidores que participarão do leilão hoje nós temos na abeólica cerca de 48 investidores como a ENGIE e outros investidores que fazem a negociação adquirindo destes desenvolvedores aquele projeto algumas vezes ele vai para o leilão com o pré-contrato e ele aquele investidor que dá o lance se ele ganhar e ele compra aquele projeto desenvolvido que vem com dados de vento o arrendamento e se transfere mas também os investidores eles também tem uma equipe de desenvolvimento também então eles trabalham em paralelo equipe de desenvolvimento pega vai visitar algumas áreas arrendamento vento e aí ele fica comparando os que ele tem com aqueles que ele pode comprar e aí se forma ali um mercado de venda de projetos que seria a venda dos ventos e a área arrendada e aqueles próprios em relação ao solar também funciona da mesma forma basicamente talvez a única diferença que a gente tem aqui é que geralmente os desenvolvedores de energia eólica de fato eles instalam as torres fazem as medições e quando a gente está falando de energia solar além das medições também a gente tem todos os dados de satélites que são adquiridos por essas empresas para desenvolver e compor o projeto mas em linhas gerais é basicamente igual ao que o Sandro comentou uma questão na hipótese por exemplo desse dado se tornar público a interpretação quando vocês conversam com os desenvolvedores é que estou supondo que você vai ter uma perda de valor para aquele negócio que ele faz e uma perda talvez de qualidade da informação que é produzida se tivesse uma base pública de dados como eu vou ter menos desenvolvedores interessados naquele negócio talvez a qualidade dessa informação possa ser o nosso ponto é que como a torre anemométrica pela regulamentação hoje se for uma área sem tanta rugosidade você consegue certificar um projeto com raio de 10 quilômetros então você pode ter uma série ali de vizinhos que poderiam se apropriar desse dado sem ter feito um investimento em nenhum estudo ou complementar as torres que ele já tem porque a pergunta de Elvira foi quantas torres por parque um parque instalado tem uma mas o investidor quando ele vai para a prospecção ele instala mais torres até sobrepondo um pouco às vezes esse raio de 10 quilômetros ou 6 para diminuir incertezas e conseguir uma previsão melhor do seu dado então essa propagação essa extensão desse dado ele pode privilegiar mais de um vizinho então essa que é a preocupação levantada pelos associados da Biórica acho que o doutor Rui quer fazer uma pergunta até eu entendo a preocupação mas não consigo concordar por conta de qual seria o prejuízo de divulgar um dado de um empreendimento que já está em operação com os vizinhos que eles vão se beneficiar de uma informação que em sendo pública vai baratear reduzir seus custos e no final do dia deve fornecer projetos e empreendimentos com custos mais baixos e acho que isso é salutar para o mercado não veja por que não poderia utilizar imagina se o INS divulgasse semanalmente na elaboração do PMO olha a geração das usinas da cascata do Rio Grande vai ser tantos megawatts hora e a vazão não a vazão não dá para divulgar porque o pessoal pode aquele valor que nós tanto prezamos e a anel cobra tanta gente que a reprodutibilidade ficaria totalmente comprometida então acho que divulgar dados o desbravador paga o preço do desbravamento depois as pessoas se beneficiam do conhecimento que é adquirido e os projetos estão ficando cada vez mais baratos e cada vez mais eficientes e mais competitivos eu acho que é um jogo de ganha-ganha agora realmente os pioneiros pagam o preço do pioneirismo isso é natural se nós acreditamos e acho que todos nós acreditamos em mercado competição isso é salutar isso vai gerar a roda do mercado e vai trazer projetos mais eficientes mais baratos e toda a sociedade vai se beneficiar com isso é só chegou um agente que está falando olha os dados dos desenvolvedores não devem ser públicos o que pode ser discutido para ser público são os dados da AMA da torre da EPE então é que separar essa discussão talvez até para nos próximos se for o leilão vamos ver como vai ficar a lastra e energia a cláusula contratual os dados fornecidos para a EPE deixar mais claro os dados da torre que você vai instalar todos esses dados serão enviados para a EPE serão públicos e aí o investidor ele já vai tomar todo um cuidado no seu desenvolvimento nas áreas vizinhas onde ele vai instalar essa torre anemométrica já vai fazer parte de todo esse estudo também uma torre anemométrica com 10 anos de medição ela promove uma confiabilidade redução de certeza muito boa para os vizinhos é uma discussão boa tá ok me falaram que o tempo aqui esgotou quero saber se algum de vocês tem mais alguma pergunta alguma colocação final agradecer não sei acho que o doutor Sandoval vai fazer um fechamento agradecer a vocês obrigado obrigado nos agradecemos ao moderador e também aos debatedores aqui nesse painel pedimos que retornem ao auditório bem senhoras e senhores chegamos ao final do nosso workshop e convidamos neste momento o diretor Daniel Sandoval Feitosa para as considerações finais vou fazer aqui do púlpito inicialmente eu queria agradecer a Elvira que organizou aí juntamente com a Andressa e toda a equipe do cerimonial aqui da agência parabéns Andressa ficou muito bem organizado o evento tá bem também agradecer a todos os palestrantes que aqui vieram aceitaram o nosso convite realmente a discussão os senhores trouxeram informações muito relevantes eu particularmente fiquei muito feliz com o que foi discutido aqui até mesmo porque acho que todos os colegas aqui que trabalham conosco em algum momento sabem o quanto eu prezo ter a informação na maior quantidade possível para poder colocar o tema em debate e eu realmente fiquei muito feliz aqui com o tema e que bom que nós não o pautamos como ele estava porque não estava definitivamente preparado e eu destaquei aqui alguns pontos que eu vou fazer aqui um breve comentário primeiro deles é com relação à necessidade de incorporar a inovação tecnológica que foi discutida aqui então a gente teve aqui na apresentação do Klaus e foi comentado em outro na apresentação do colega da Absolar Eduardo Eduardo que temos aí uma oportunidade importante de incorporar os dados que são coletados por satélites há uma correlação positiva desses dados com dados medidos então é possível nós baratearmos o levantamento do potencial solar e métrico com o uso dessa ferramenta associadas com outras e teve outras questões tecnológicas aqui que eu vou me permitir aqui não citar todas para não cometer uma imprecisão mas eu vejo aí grandes oportunidades para incorporarmos nessa proposta de regulamentação um outro ponto que eu também reputo de muita importância é a ser dada a adequada especificação das medições para a disponibilidade das medições qualidade das medições para o planejamento como foi trazido aqui pelo colega da EPE Elias não é isso? Flávio Flávio colega da EPE para o planejamento para a operação regulamentação e também discussões do equilíbrio do mercado que a gente falou aqui do constraint off que nós estamos avaliando se não tivermos medição não temos como evoluir nessa discussão e foi trazido aqui pelo colega da Engie que o custo disso é 0,5% eu até me lembrei de uma propaganda da Tigre que ele sempre começava que tubos e conexões representam menos de 5% da obra então aqui nós temos um número até muito menos expressivo 0,5% então acreditamos que com equilíbrio encontrarmos uma especificação que não onere o empreendedor mas que nos dê informações para uma regulamentação moderna que o operador utilize essas informações em uma base adequada para fazer a previsão e operação e que o planejador tenha essas informações para prever o uso melhor desse recurso energético também verifiquei aqui um consenso apesar de que possa haver alguma discussão de alguma nuance mas um consenso praticamente universal da necessidade de se estabelecer uma rede de medições para conhecermos o recurso então nós temos um recurso ele é novo eu até no evento que eu participei ontem da Beólica eu apresentei uma frase que mostrava que desde 1848 já se reconhecia o grande potencial eólico do mundo e que a sociedade precisaria reconhecer esse potencial para o benefício da sociedade então nós temos um recurso que ele é ele tem um nível de imprevisibilidade talvez eu não colocaria nem imprevisibilidade eu acredito que se nós estudarmos mais ele vai ser mais previsível mas hoje ele é um recurso juntamente menos o sol o sol tem um nível de imprevisibilidade maior mas o recurso eólico ele precisa ser melhor compreendido e o quanto nós pudermos evoluir nesse caminho acho que é um bom caminho então aí é o que eu coloquei de uma rede de medições para conhecermos o recurso de preferência ou similar ao que existe hoje com as estações de hidrometeorológicas como o doutor Gentil colocou que seguramente auxiliará de novo no planejamento na operação na regulação e também o estudo pela academia permitindo o uso cada vez mais eficiente e em alguma medida mais barato também para a sociedade dos recursos que seguramente seguramente irá ao encontro da expansão do setor eólico e solar então o que eu posso me comprometer com os senhores e senhoras que estão aqui presentes é que nós vamos iniciar essas discussões com base em tudo que foi trazido aqui e eventualmente outros aprimoramentos que possam ser trazidos durante a audiência pública tenho muitas expectativas com relação ao que nós vamos estudar e vamos regulamentar a respeito dessa matéria então no final eu queria realmente registrar a minha gratidão pela participação de todos e o meu agradecimento também à equipe técnica da agência ao Felipe Ludmilla Gentil Barreto todos que estão aqui me permitam não citar todos porque eu posso falhar no nome mas obrigado Álvaro também ao fundo e vamos aí cenas do próximo capítulo em breve nós teremos aí novidades a respeito desse tema muito obrigado a todos tenham um seguro e confortável retorno para as suas residências muito obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto